Estão a ouvir agora? Estão a ouvir, estamos a ouvir, estamos sempre a ouvir. Olha, já começou. Estou fodido, foda-se. Aí o Paulo Largo se prendeu. Já entrei, já entrei. Cuidado-me aí. Também já estou. Cuidado com o Paulo, que é bicho. Que faça a drill e o caralho que já está tudo pronto. O Ki parece que não está a funcionar outra vez. Vai correr tão bem. Alguém já passa a tribo e essas marcas. Tem que ficar a fazer a tribo. Eu vou fazer, eu vou fazer. Peçam para entrar. E eu estou a ouvir três inimigos. Ai, Jesus. Ou a luz do... Aqui em cima. Só estamos oito. Ai, eles estão os cinco e nós estamos os três. Ai, olha que giro. Ganhamos na mesma. Precisamos três. Não consegues entrar, ô molestias. Já começou? Tchau, tchau, tchau. Pronto. Só estamos sete no jogo, man. Eu ainda por cima tenho um mapa do caralho outra vez. Eu tenho a ser por mapa do caralho. Eu também tenho, eu também tenho. Tô nice. Tenho aí o teto e o compa a custas ao pé de mim. Também três contra cinco. Três contra cinco, nós somos os ataques. Ai, que caralho. Tá bom, tá bom, isso é bom dar, não é? O Ime Noob decidiu entrar agora. Não é de voltar nunca. É verdade, é verdade. Eu acho que temos que ter um a jogar a defesa e ir para a academia, senão estamos fodidos. Estão nos cinco. Eles são cinco, nós somos quatro. Estão nos cinco. Partilhiam os comandos? Partilhiam os comandos? Partilhiam os comandos. Isto é sempre assim. Literalmente o pior possível. Ih, a Bahia. Quando eu gosto de ir embora, eu vou tomar isso também, eu gosto. Tás delixado. O que é isso que não tem nada para formar? Eu não consigo farmar nada porque tenho o teto ao lado. E eu de morderes que vamos até ao próximo, abra o programa mais próximo. GG estamos f***edos já. Nem vale a pena jogar quase. Já correu bem. Olha o Mike Snute parece que não está a jogar deles. Mas o que parece não funciona, isto vai ser giro. Tchau. Música Este spot onde eu estou vai ser terrível, não há ninguém a sule. Este spot onde eu estou, agora é muito tarde, mas era top. Conseguem-me ouvir agora? Sim. Sempre te conseguimos ouvir. Pode estar aí sem som. Algo do género, sim. É bem. Bora carregar isto. É que eu não consigo formar um peixe. Exatamente. Um bocado impossível nessa posição. Eu estou a farmar em cima do Compaq e as aldeias dele estão cheias de recursos ainda. Ganhar para o meu. Eles não sabem farmar. Oi, alguém anda a farmar para aqui. Sou eu. O pouco posso. E anda a farmar para a minha zona. Não, tu não és. A minha vez eu só tenho inimigos. Eu estou a farmar em cima. Também eu. A minha vez eu tenho três inimigos. Eu tenho dois. E o Nuno Alto está no meio deles todos. GG. Bem, já tenho os tablo. É bem, é bem, é bem. Ué, é meu verdade. Estão excelentes. Estas comecem a atrasar em relação a vocês, foda-se. Yeah, yeah, yeah. Boas boas. Estás a entrar agora? Eish. Então, mano. Vocês começam isto vez a cedo, meu. Foda-se. What the fuck? É impressionante, mano. Às aves que vocês começam esta cena. Vocês têm a paz, ou não? Está aí no chat. Está aí no chat. No chat, chat, chat. Deixa cá ver. Ainda não comei. Como é que vocês estão a fazer a estratégia? Digam-me lá. Tu vais... Vais defesa, acho que eu. Pois, calhar é melhor, é? Porque com este atraso vai ser bonito. Quero dizer, nós... O outro entrou com 3 minutos de atraso e não conseguem ouvir a chamada. E tu entraste com 10 minutos de atraso. Vocês são-me lixo, mano. É, é isso. Esquisar leves? Ouça. Top 1? Eu não. Eu não tenho farm nenhum. Está tudo aqui ao meu lado. Não, é que estou top 1. Não me foda-se. Passaste agora. Esse é por pouco tempo. Convidem-me para a triba, então. Pede-te entrar, eu... Ah, nós somos a TW1, né? Team 1, eu vou-te dar invite já. Então ainda não te fartaste do classic, pá? Mano, epá, aquilo está engraçado. Deixa eu ver se ainda me sei a jogar esta porcaria, mano. Que eu já não jogo... Já não jogo número 1, mano, ao tempo do Dark. Para tu veres. Pronto. Ixi. Só que vocês começam isto bela cedo, mano. Às 10 da noite nunca estou despachado. Nunca, nunca. Tinhas dito? Eu o disse, ó pessoal, que vocês começam isto a ser na bela cedo. O pessoal disse que queria começar era às 9, mano. Hoje eu fico parvo. E aí o player está aqui. Mas o clássico... Cá está a minha beira. Partilhem os comandos com ele também. Pô, se calhar é melhor fazer isso com vocês, é? Bem pensado. Isto assim é mais rápido. Deixa ver... Força, força. Dá-lhe gás, que isso... Começa atrás. Vocês, ninguém tem leves, pois não? Claro, eu já tenho que dormir, tá? Já? Não tem leves. Mano, já estou meio-me atrasado para descançar. Olha, diz-me, quantos lanceres é que queres que eu faça? E que envio para vocês? Mínimo. Não sei quem é que está a fazer ataque e quem é que está a fazer defesa, por isso. Olha, estou a limpar os cookies para ver se... Puta que pariu este ano é... Para ver se o que aparece funciona. E aí eu tinha o mesmo problema, que tivessem instalar o Opera. Pode-se? A coisa não é, todos fodidos. Muita... Boa porra. Já vou... Mano... Eu vou estar a farmar com o assistente de farm, porque se eu paro, depois fica fodido no clássico. Se pode farmar com o autofarm que se está usando os speeds. Não. Não é que não é? É para treinar para o torneiro. Eu também estou a usar o autofarm, igualzinho ao clássico. Então tá só, eu já vou desligar isso, mano. Vou deixar o key press lá e também deixo aqui. É mais fácil. Já, isto não me funciona. Eu dei reset aos... Ao histórico, isto não funcionou. GG. Chupi. Chupi, joga sem o... Coés então. Já, vai ter que ser. Depois eu resolvi isso. Estamos seis aqui na chamada, mano. Calma, sou eu. É o Bigfoot, é o Bigfoot, calma. Calma. Eu vou às duas chamadas do... Está bem? Para organizar as cenas, está bem? Chupi, depois eu trato isso contigo e vamos por isso a funcionar noutra onda, está bem? Ok, ok, certo. Agora joga o melhor que conseguires, normalmente. Eu preciso saber quem é que vai atacar aqui. Acho que vou eu e o Paulo e o... E o I am noob. Mas ele não consegue ouvir a chamada, achou? É, agora já consigo, vocês conseguem ouvir. Já consegues? Ok, ok. A gente sempre te conseguiu ouvir. Eu não, eu comecei a ouvir para aí há... Há um minuto para aí. Foi quando eu entrei. Vias-te salvar a pátria. Ah, mano... Até eu chupi, o Paulo e o I am noob vão off e os outros dois vão death, não é? Vê lá como é que tu me estás a atacar, mano. Exatamente. Não sou suficiente nenhum. Não me foda-te. What the fuck? Pronto, ok. Vou só escrever isto aqui no plano. Vou perguntar a outra equipa também para escrever tudo no plano. Só para terminar aí o que está a acontecer no jogo. Boa sorte. Ai... Não lhes dê info, hein? Meu... Eu estou a fazer isto de maneira ouvir mesmo. Eu percebi. Estou a se printar tão mal e estão em bem meio. Como é que é que é possível? Estou a se printar tão mal e estão em bem meio. O problema é que eu também já estou a farmar a beira do play-argo. Oito. Mano, eu estou fudido, puto. Então... Hoje. Hoje, pois. Eu preciso de farmar para mim. Oh, mano. Estou vocês aí tendo de farmar, puto. Que eu vou-me safando de topar agora uma beca às minas. Ah, pois. Que senão está fudido. Anda tudo fudido. Tenho de idade sem polho, mano. Porque andei a levar reconquistas hoje no Clássico, mano. Foda-se. Pois é. Totalmente estás ali no top 1 sempre para dar. Lembraram-se de me atacar hoje, mano. Os castanhos todos, puto. Foda-se. Ridículo. Puta que os periam, mano. Mano, isso tem uma conquista a bater às 23 e 59 no Clássico. Ya, ya, ya. Tem que ser. Conquistei agora uma fudim. Levei reconquista, mano. Até estes gajos viraram-se todos para mim, puto. Ridículo. Um gajo não pode crescer normal. É um bocadinho mais rápido. Manda ser top 1. Fodem-me logo, mano. Teste levar de bano ao início. Já não crescias assim tão rápido. Já não me fudiam. Mano, eu ataquei. Tipo, eu fui bueda lenta por conquistar a minha primeira. Puta, eu tinha a fazenda a 30 full quando conquistei. Eu estava com tipo 7 mil pontos quando conquistei a primeira. Foda-se. Estava fudido, mano. Só que, ah, depois eu também, tipo, comecei a... É, mano. Eu era para ruxar mesmo, tipo, já que a aldeia, tipo, recursos a 30, mas eu pensei. Né, pia, mano. Isto já está a ficar azedo, puto. Já estou a ver os outros gajos a conquistar e eu ainda não tenho nada. Esquece. Comecei a ruxar a academia, puto. Tipo, fiz a academia, tipo, em 3 dias, mano. Tive do par o... O Ferreiro, mano, que é uma puta de uma seca. Tive do par o EPE 25, mano. Foda-se que era para ver se acelerava aquilo. Sai-me, sai-me. Tive de fazer o mesmo. Tinha as minas a 28, eu já. Né, pia, eu te conquistei com as minas a 19, mano. Eu estou a formar para caralho, puto. Não precisava de nada. Estava-me a cagar, era para as minas. Conquistei, era tipo... Tinha quase 4 mil leves, mano. E só tinha tipo 2 mil vikings. Para tu vês o ridículo que estava aquilo. Andá maluco. Tinha os estábulos a nível. Mano, eu tenho os estábulos a nível 20, pude para aí desde o quinto dia de jogo, acho eu. Quinto não. Terceiro ou quarto, mano. Andá maluco. Mano, foda-se. Foi ridículo. Também passei e não dormi tipo... 12 horas. Por dia dormi tipo 12 horas nesses dias todos, já. Sem stress. Andá maluco. É por isso que os pitos são melhores. Venho aqui e vicio durante 3 horas, pronto. Nunca mais toque nisto. Foda-se, mano. Eu não tenho EPC que aguento. Já repararam que os últimos lugares são os 3 nossos. Foda-se, que merda, mano. Eu tenho que vos deixar aí o meu número, mano, que é para vocês ligarem-me, puto. Porque eu estas horas, puto, estou sempre a jantar ou estou lá na sala e foda-me, esqueço-me sempre desta merda. Entretanto, temos os 3 últimos e temos os 2 primeiros. Força, continua a subir. É isso, sobe, sobe, meu puto. Eu estou a foder o farm estes dois aqui ao meu lado. Há o Tetis e há o... E há o... Há o Compact. Para eles, eles aqui não ando farmar muito. Tô aí quem é que é daqui os melhorzitos a jogar os número 1, mano. Quem é que tem andado aí a carregar a equipa? Já vi que é o Double, mas o Double é normal. Que ela era da nossa equipa. Lá no Coice. Já, o Double sempre jogou bem. Deixem-me a pensar... Oxa o Pit, és como quantas leves? Tô com um tipo perto de... Não, não sei agora, não sei. 120. Mas eu estou a formar com... Como? Eu estou a formar com 3 leves. Mas depende, se estiveres a formar bem, aumenta. Eu nem tenho leves, carassos. Foda-se. És maluco, caralho. Se eu quiser trocar leves... Oh meu deus, estou lixado com vocês. Estamos fudidos, gaguei. Estou lixado com vocês, mano. Eu já podia ter leves... Claro, quando vocês olham para o mapa deles, tá mãe? Estão todos juntos. Estamos numa farmácia, mãe. Ah, mano, o shopping é que está ali numa zona fudida, mano. E aí eu tenho aqui os dois ao meu lado. Se eles quiserem, fazem ataque os dois e catapultas, gaguei. Estou fudido. Pois é, vocês também querem que eu faça catapultas? Sempre, catapultas. Todos com catapultas. Ah, ok, está sem, está sem. Puta que pariu-se. Ninguém tem paciência para fazer academia nisto. Meias-me falar-se. Oh, é só farmar. Farmar como? Não te esqueças que tens outros 5 malucos a farmar. Oh, sim, mas esses gajos quando os catapultas eles já não têm tropas, mano. Deixam de ter tropas. Que esses gajos... Ah, pois! Pois! Isso foi o que nos fudeu contra a Espanha. Atão. Atão, eu catapultei um gajo para os 300 pontos e ele tinha 1700 vikings. E tipo 400 leves. Ah, é bem. Então o gajo ainda tinha tropa. E depois caíram todos em cima de mim com catapultas e o gajo continua-me a formar sempre. Gigi. Vocês contra a Espanha perderam, não foi? Não, gajo. Perdemos, sim. Acontece. Mano, eu só quero é ganhar aos brasileiros, puto. O resto é uma caga, mano. Porque esses gajos são os merdas, todos. Os melhores são os romanos. Os gajos jogam totel. Mano, e vós ainda não jogaram contra os pelacos, puto. Os pelacos é que são fodidos, mano. Os pelacos ainda estão a fazer equipa. Ah, os pelacos ainda não arranjaram equipa, mano. E os da República Checa é igual. Os gajos também jogam muito bem. E ainda estão a organizar. Mano, eu percebo como é que esse pessoal não... Não arranja equipa, mano. É que os pelacos tipo... E os alemães também são fodidos. Os alemães têm 600 pessoas a jogar nos speeds agora. E cá em Portugal se não tivesse acabado, mano, também tinhas boiadas de gente. E mesmo assim tens. Pois é. É o que eu te digo. Eu achei que o Big anunciou foi isto mesmo boiada à tarde, puto. Mas é. Devíamos nos ter preparado muito mais. Não, nós fomos uns dos primeiros a começar. Ah, eu acredito, mas aquilo... Quando é que começam as rondas? Ninguém faz a mínima ideia. Disseram que ia haver isto, mas não disseram datas. Nem configurações disseram. Ah, ainda não disseram datas. Até pode ser um número 9, puto, um dia. E vocês estamos aqui a terminar a número 1. Ya... Pois. Não se sabe. N9 não deve ser. Disseram lá, mano. Que isto... Eles disseram que era durante a quarentena. Imagina que mete aí tipo uma ronda de um dia. Em vez de... Em vez desta. Um dia, ya. Isso era um grande abuso. Eu já tomei uma vez. Como é que isto vai ser? Uma ronda N4 de conquistar bárbaras. Ya, ya, ya. Mas por acaso as bárbaras estão fixe aqui no PT, mano. Tem quantas? 12 por player? 12, 11, 10? Temos 9. Temos 9. Ah, boas. Mais perto de mim que está a dois. Olha, o Tabas pico para fazerem live, se achou? Para fazerem live? Sim. Porque ele quer aprender a jogar comigo. Alguém a dar screen share? Eu posso fazer isso. É isso ou Bigfoot? Não. É para ver o vosso número de trocas. Eu já to a fazer. Acho eu. Já acho eu. Vê lá. Só Tabas. Vê lá. Para amelar as gorras. Faz favor que posso pôr. Se pudesse agradecer. Oh, mano. Olha. Vou-vos dar aí uma ajuda. Quem é que me fazem uma troca e eu ofereço mil de... De ferro por mil de barro. Ah, mil de madeira. Por isso... Opa. Quem quiser ferro... Eu não quero nada para essa merda. Muito fudido. Que isto não era para armá-la a pata. Faça um tipo 50 batedores. Olha, tenho esquecido dessa merda por acaso. Olha, tenho esquecido dessa merda por acaso. Já te passei, oh Paulo. Tens que... Oh. For de pouco. Um cabrão reconquistou-me. Filho da puta. Joga, mas é o speed, pá. Ah, tenho uma conquista para as 50, mas estou a cagar. O Tabas já está aí, o Tabas. Se bater mal, bateu mal. Deixa ver, deixa ver, deixa ver. O que isto... Também aqui ia faltar uma merda que eu esqueci. Puta que pai, eu sempre tenho a merda. E aí, mano, isto jogar a defesa é tão cancro. Pô, a ver se... Tenho a fazenda cheia. Tu passaste-me à frente porque eu esqueci de fazer aqui uma merda. A ver se que me passaste-te à frente. Meti o edifício principal aqui, talvez. Top 1 de Farma. Top 1 de Farma. E mano, estou aí último, como é que é possível? Estás bem, João? João. Estás bem, João. E aí, mano, eu chamo-me João, pá. Ah, então João. Estás bem, João. Estás andando, mano. E o último é que é um bocado chato, mas já... E aí, cá puta, estou a formar para burro agora, foda-se. Tenho 3 minutos de corte a ela a fazer. É que não me apetece dividir as trompas, mas vou ter dejo fazer porque isto não estou fazendo. Mas é por aqui o farm bota a funcionar, pá. Quiste de farmar à mão? Opa, já estás aí a ver como é que se joga? Não está, não está. Einaurou-me, por favor. Foda-se, esta merda do assistente, não me está a farmar? Ah caralho! Pronto, eu estou oficialmente a... a farmar as Barders todas no mapa. Todas? Não podes... não podes... não podes estar a farmar com bot. Não estejas. Eu não estou... ninguém está a usar bot, acho eu. Tens... tens que ir lá só de uma página. Senão não... senão não farmam. Uh oh, preciso do paro-ferrar lá. Ok, eu tenho que dar refresh à página para poder farmar mais. Mas o... dá para usar aquilo que nós usamos no clássico ou não pelo assistente? Só podes ter um separador aberto, uma aba aberta do Chrome. E é com caralho, é sério? Não posso ter uma no edifício principal e outra no quartel e outra no assistente mano? Não... Se a gente tiver a farmar automática, obviamente que não. Não é porque eu estou com o press. Ah, isso podes. Ah, ok. Mas automático não, porque tem que dar erro e não enviar nada, obviamente. Ok, ok, já estava a ver mano, foda-se. Não, é só quem usa... Estás a aprender a jogar ou bico? Não, eu estou a ver como é que vocês estão. Pá, ele comigo não aprende grande coisa. Moço tias, não podes fazer o que estás a fazer mano. Eu nem fiz partilha mano. Mas eu também estou a fazer defesa, por isso caga nisso. Eu já tenho os meus 500 lanceiros aqui. Fazer vikings. Moço tias, isto não resulta acima, não podes fazer isso. Como é que estão de minas vocês? Treze, onze, sete... O pau está a catorze, seis, dezesseis. E tem... Trezentos e setenta. Céus, acho foi. E as minhas leves foram de saque aí, olha. Trezentos e setenta? A sério? Claro! O pau tem trezentos e setenta e cinco. Estou a ver aqui. Tens os estábulos a que nível? É a nova. Eu já a vejo, calma. Ok, é a nova, ok. Ah boy boy, vou ter de comer alguém. Acho que eu não posso parar de farmar, é f***. Está aí, vi tudo cheio meu, o pessoal está a farmar pouco. Claro, eu farmo sempre cheio. Ele tem os estábulos a nove, o pau. Ganda abuso, tenho a cinco. Mais, porque senão demora mais. Fernandes, como é que isso está de sales? Mano, eu estou a fazer defesa, p***. Conseguo adaptar. Ele entrou dez minutos atrasado, p***, é com calma. Eu vi, eu vi. Mas tens quantas sales? Cinquenta? Né, p*** mano, ainda nem fiz sales. Estou a fazer... Estou a fazer logo. Estou a formar. Estou a formar. Ando a formar com trinta e cinco lanças e algumas... 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 Espadas. A sério? É que se não resulta bem, tens de fazer sales, não é? Se não fica bem, fica bem para trás. Hein? Então quantas sales é que vocês querem que eu faça mais ou menos? É que eu não... Vai fazendo, mas vai fazendo. Tens de fazer também. Quem vai defesa faz sales também. Ah é? Ah ok, pronto. Não sabia que é a primeira vez que eu jogo assim, mano. F***-se. Se não, tu ficas para trás e gigantescas-te para trás. Está a ser feito. Não é um clássico, pá. Não é clássico. Mas ó pessoal, que no clássico ainda faz sales nas defesas mesmo. Mas já me custa boé ter as minhas sales de ataque a andar a farmar. Quanto mais as defesas, f***-se, caguei. Porque façam pesadas e... E se eu... Por isso... Oh mano... Oh p***, está o capto já ativo. Trabalha p***. Comecem a pensar em meter o Ferreira a 10 e a 12 para fazer catas e assim... O que você precisava farmar eram os jogadores. Por favor. Deixem-me desligar a todo o press aqui, mano. Deixem-me desligar a todo o press aqui, mano. E aí... Desligo isto. Comento isto. Meu, não há bárbaras o suficiente. Eu já estou sempre a dar restart a página para continuar a farmar. Pois não, é até meu também. Isto é terrível. Eles utilizam qualfake? Eu utilizo é daquele do Tumper Monkey. Isto é chill ou não? Olha, eu não uso nenhum que não está a funcionar. Aia mano, estás a formar tipo o click? Estou, estou, estou. Pois é, estás a ver o meu sofrimento, é isso? Já tenho quase 500 CLs. Estou fudido mano, vocês com 500 eu ainda nem as pesquisei. Mas sou só eu. Eu duvido que eles tenham peito. Sim, eles não têm isso. Prestava de saber quem é que está em terceira. Agora não vou abrir o leaderboard, vou continuar a formar. Eu já te digo. Olha, eu já formei. 544 mil, o segundo formou 444 mil. O Compact está em terceira, sério? O Tech em quarto, o FM em quinto, o El Cabron em sexto, Legendary 7. Eu estou em segundo lugar de farm ao Paulo. Aias tu? Ainda tens de comer muito feijão para chegar no evento. Não? Então imagina os outros. Aias, os outros, mesmo fudas. Eu jogo para mandar um ataque, eu limpo os outros todos. Já tens vikings tu? Claro, ao tempo fudas. Estou quase com 300 eu. Eu tenho. 500 lanças e quase 300 vikings. Ah, também eu. Oh mano, agora lembrou-se a gente de me enviar mensagem. Joguei isto, pá. Estou fudido com vocês mano. Oh, que caralho. Estou fudido com vocês. É com vocês e com o bico. Puta que pariu. Bem, vou para o Ferreiro 10 finalmente. Quanto? Quanto é que é? 20... 2-2, 2-4, 2-0. 2-2, 2-4, 2-0. 2-2, 2-4, 2-0. 2-4, 2-3, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 3-4, 2-4, 3-4, 3-4, 3-5, 4-4, 3-4. E aí Então Zé Reconquistou-me no clássico Ficar o espírito todo a formar no dedo Era giro saber as leves do compacto Só mesmo por comparação Eu nem sei para que é que estou a jogar isto Eu sou terceiro nem 800 pontos de tempo O que é? As equipas foram feitas Tipo para equilibrar ou foi tipo Alcalhes? Acho que foi para equilibrar É que eu não conheço ninguém mano Quem é que é esse compacto? Eu não estou a ver quem é que o gajo é Bem vou pesquisar agora as leves Isso é só agora Temos de começar a bater nos gachos Senão nunca mais formamos nada Já tens arietos? Paulo Não, eu nem fiz a botar da oficina Por acaso eu não fiz a botar da oficina Será que já devias ter feito? Já Eu tenho sempre a fazenda cheia, é fantástico Eu não Fazia onde há também Boas tropas Paulo Pois é meu, não sei Como camina de terra um bocado mais baixa que as outras Não percebo porquê mas pronto Baixas que as outras? Olha para isto, 600 Sim, sim 600 leves, vai Ele tem um bocadinho mais, 600 Nice Tem o estábulo a quanto? Pé 10, não sei Vou dar 9 Ainda não vou mais para já Não, não, não Tu tens de comprar um bocadinho de ferro Porque tens o basto mais O basto mais o bosque E não precisas de tanto bosque Se vir nos teus recursos é o que falta mais é ferro Eu li o bosque porque estava precisando de madeira Agora não preciso Playard, quantas sales? Mano, tenho 20 só Estás vindo lá com o que? 3? 4? 3 Ok É isso quando começar a ir rápido já vais começar a aumentar mais Só quis ter começado a adaptar, relaxou-me Então meu, estou no sexto Nepe, mandava a jantar Vocês começam isto de bela cedo para mim Fogo, janta-se às 8 ou às 7 Nepe, mano Vai jantar às 9h40 9h30, é? 9h30 Meu Deus, eu morri à fome O clássico troca-me os horários todos, mano É, que clássico é tão burro Já não estou lá, meu Estão lá, meu, três copos Primeiro, dois ganha conta Já há três dias Mano, aquele é boada bacana, puto, foda-se Eu tenho um full É, é o recimo, desculpa É, é o recimo daquilo Foda-se, aquilo é top, mano Se me quiseres dar as tuas aldeias, eu aceito, pico Não, mas tipo assim, no início Eu estava tão melhor que toda a gente E depois 8 tribos atacaram E catapultaram Senão eu estava tipo com um pai e cinco tal a eles agora E onde vocês foi de banho? Naquela altura em que banho a gente foi? Não Eu não sou ilegal, mano 100% legítimo Ninguém sabe sprintar, meu Ninguém, não via nenhum jogador a saber sprintar Tipo, tudo aumenta horrível Tipo, eu fui lá a brincar, nem esforcei Estava tipo, uma coisa estúpida Ah, não, mano, porquê Antes é que eu me foi farmar? Meu caralho Eu não me farmava durante a noite? Eu também não Então? Eu comecei a atacar, tinha tudo limpo ao meu lado Mano, vocês tipo Se queriam andar a upar no Classic Mano, tinham de lá passar a primeira e a segunda madrugada Pelo menos Pois é, pois é Se não, estavam fodidos Pois é Mas se eu não estou muito mal Se quisesse continuava a jogar Mas eu vou dar as aldeias O aldeias é sempre bom É tão dado Oh, Fernandes Vê lá se ganha a canhas A canhas é o Classic Porque aquele de Get Me Man É um É um nojento sim Ah, mano Eu não curro nada Daquele gajo, puto Não é aquele gajo Mas nós estamos aliados deles Nós estamos aliados deles Mas tipo O gajo é o gajo É escroço Eu preciso perder Não quero saber Mas eu depois Eu depois quando as cenas avançarem Eu depois digo Como é que aquilo vai Mano, é que vai haver Grande mudança, puto Em breve Mas mesmo Grande mudança Não, é aquele Get Me Man É Cash Cross O gajo é o gajo mais ganancioso Que eu vi na minha vida Mano, e tu não tens E o Gurgles Porque o Gurgles Foda-se É pior Bem pior que esse gajo O W parou de jogar E deu as aldeias Por causa desse Desse gajo Ó, Vic Estás na minha câmera Ah, não Deixa eu ver aqui as matas É para o Gurgles É para isto É para isto Calma, calma Já volou Rápido Será que eu tenho que formar? É Quanto é que é o segundo tem? 6x Acho que o segundo é o Shopee É o Shopee Ou é o Shopee Ou é o Compacto? Não, sou eu só Pretty sure Ok Posso já ver Posso já ver Vocês estão a formar com quantas leves? 695 mil Estão a formar com 6 segundos E estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar de melhor saqueador Sim, sim Mas está tipo Basicamente foste a mais aldeias Mas eu acho que teve mais eficiência Que tudo Formou mais no início Ele apanhou mais no início Ou ele terminou Ou ele apanhou mais 6 Olha o meu mapa Olha o meu mapa Olha a ver Não está bonito Sim É o mapa do pau É o mapa do pau Sim Não está bonito Pai, é o clássico É o clássico L cabrão Tens quantas sales? 150 Ok 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 Vou ver o teu mapa Porque Está tudo longe O mapa dele é terrível Meu Sim Sim O teu mapa é chato Não está a formar Pai Só a favor O meu mapa é Tão tão bonito Foda Esta merda Para de me formar Pai Porra Quem é que disse isso? Eu Anu Eu já te disse porquê Não pode fazer Tanto a fazer Não pode estar com dois paradores abertos Porque um vai impedir o outro Mas eu quando venho a formar Venho só aqui mesmo Mas tipo Se vês só com um E fores só com um Não vai dar problema Tens isso muito lento Ó Paulo Queres começar a comê-los Se tu tiveres a brincar à mão Eras mais rápido Eu não fiz as cartas Tens que fazer 50 Vou fazer 50 areados E 50 cartas Vou meter-o à oficina Tipa 7 E vou atacar Estou-me a ver Estou-me a foder em recursos Também Ai 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 ai... Foi fodido, não é? Ai a menudo, molesteias. Desliga o bote e farm a mão. Estás muito lento. Toda a gente tá a farmar mais rápido de tu à mão. Tipo, para aí quatro vezes mais rápido de tu. Até eu a tocar o meu... Este aqui vocês estão a usar. Isto aqui. É esse mesmo, sim. É que ele não me estava a dar ao início. vai aparecer te apresentou alguma coisa? ok então não está a funcionar espera aí eu vou-te mandar eu vou-te mandar um que acho que está a funcionar perda mandei-te tenho mais sales que vi mandei-te mostias olha lá agora estou a perder muito menos sales ah o Lura meteu isto mais lento ou para as bárbaras está top eu disse eu disse ela para pôr mais lento e disse ela para pôr para as bárbaras eu vi eu vi está top está top deixa eu vi por isso é que tenho que ser eu a explicar as rondas que deve ser não és tu depois que fazes as rondas todas as decidas ok 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 elas param aos quantos pontos as bárbaras? 200 200 este que dizes fake e press não é? é sim vai lá ver se está a funcionar a mim funciona lá se ti funciona mas 200 pontos é para dar pouco não vejo nada? não foda-se oh mano será que agora apareceu uma cena do robô? ok faz a mão é mais rápido pelo menos também aparece a cena do robô aqui no speedman oh que ridículo já vou perder meia hora acho que estranho meu a mim está a funcionar não sei porque é que a vocês não funciona oh Vic como é que tu não entraste ao youtowers? o quê? como é que não entraste ao youtowers? porque não acho que a me ver tipo de fora como eu estou a ver agora eles querem aprender a jogar eles querem aprender a jogar eles querem aprender a jogar quiserem aprender comigo e conhecendo-vos quero aprender a ter o teu mapa que tu sujas todas as rondas isso era top mandas aí o script para spawnar aí é pô é ridículo não queria ninguém que galhar tantas vezes seguidas com o melhor mapa do jogo não é nada eu acho que o e-menu que está a ter o mesmo problema do chupi não conseguir ativar o sim eu não consigo fica 100% mas o dele não fica 100% o dele nem sequer acontece nada não, o meu fica 0 ah, ele não acontece nada ah, ok sequer ele tem o outro a desativar esse ou uma coisa assim não, olha aí eu tenho aqui eu tenho no 4 o que aparece clico no 4 fica assim fica no 0 desliga os outros desliga os outros todos menos esse como assim? sim, é assim eu vi vê se alguma coisa acontece nada esquece e o outro vê o outro tu tinhas já antes copiado o outro aqui para aí ah, este? sim não é nada isso é muito estranho mas pelo menos há não te sentar mais rápido com aquela coisa que tu estavas eu estava a usar aquilo que uso no clássico bom, mas é para você dar para clássico é mais lento quanto mais posso dizer era o que dava que o outro é e Foda-se eu não tenho varme suficiente para igreja as merdas todas. O top 3 está com quantos pontos? Não, tens quantas? Quê? 150. O top 3 ainda é o compact? Deve ser sim. Eu posso ir a ele? Sim calma, eu preciso de mais cartas. Já percebi, também estás do outro lado do mapa. Ou então caga, ou então banheiro se quiser. Assim eu farmo mais. É mesmo essa a minha questão. Isto aqui eu acho o primeiro a atacar, eu acho fodido mano, isso é verdade. Eu aposto que eles vão demorar muito tempo para atacar. Não, não sabes qual é que é o meu problema, é que eu tenho dois em mim. Playard, como é que está aí? Deixa-me, já te digo, tenho neste momento 70. Ui, está um bocadinho lento. Pois está, mas... Está tudo fodido isso. Quer dizer, também não pode fazer mais, as bárbaras estão secas. Estão, está tudo fodido. Não, não é mal. Estão a... Isto é para ser igual ao torneio. Foda-se, não tenho... Puta que pariu. Mas eu já os apanho, dá-me 10 minutos mano. Já, em 10 minutos vou... Vou fazer 10 vezes mais céus do que tenho agora. O meu objetivo é não acabar em último mano. Estás com quantas? Estás com quantas leves Paulo? Quantas leves? Deve ter quase 1000 ou o caralho. Já vejo já, espera aí. É que outras em boa mano. Não tenho quase 900. Eu tenho 700 aqui. Tenho quase 900. Pronto, nunca mais te apanho. Isso aí já não sei. Pronto, já chega a um ponto em que eu tenho a fazenda cheia e não consigo produzir tudo ao mesmo tempo e está tudo lixado. É como eu. Imagina os outros que estão mais fracos. Tendo que começar a aumentar as bárbaras. Se não está podido. Cada vez mais. Essa é uma coisa aqui. T vamos fazer todas as bárbaras. Tem uma coisa. Tchau. Bene. Está aqui. Vamos lá. Essa é uma coisa aqui, mano. Então, vamos fazer todas as bárbaras. Então usamos, então vai fazer todas as bárbaras. Foda-se, vou cagar mano, vou ligar isto. Alguém ia querer ferro. Por hoje ele lá. Eu quero, eu quero. Ferro é sempre bom. Mas já aceitei ali uma que tinha lá. Acertaste as outras gajas mano. Não, era bom, se dá o cabrón. Era minha, era meu. Ah, mas isto é tão bom agora. Mas eu posso aceitar a outra. Vai, siga, mete lá que eu aceito. Já está. Se o problema é que eu só posso pôr mil. Aceitei, vai lá. Se vocês quiserem ferro, metam aí que eu aceito. Qualquer merda, ferro, qualquer cena. Temos que os atacar, o farm está horrível. Pois temos. Hoje eu já estou a fazer mais 20 cartas e já tenho 50. Ok, ok, nice. E já vamos. Ok. Fakes com fartura e já. Aqui tem aquele limite de fakes ou não? Tem, tem, acho que tem 1%. Ai, que merda. Não é muito. 1% é basta. É nice. Foda-se, mas eu agora no clássico, mano, perco tanta tropa à pala disso. Ah, isso deve. Boa, Deus. Que puta de ridículo, mano. Essa cena dos fakes que eles inventaram, mano. É a pior cena que existe. A pior cena que existia era estar de levar com 300 ataques e não saber quais é reais. Ah, isso era o Tribus antigamente, mano. Isso eu nem me chatei. Agora, tipo, ter de pôr população a mais num fake, mano. Isso daqui a bocado não é um fake, mano. Manda um full. Tenho que mandar um full em vez de mandar fakes. Ando feito tolo a mandar fakes, mano. Foda-se. Mandas fakes perto de quase meio full. Já, mano. Vem um full com os porcos a mandar fakes. Eu não sei quanta população é que vocês têm de mandar, mas... É 100 já. Faz batedores, pronto. Já, eu mando com batedores, mas mesmo assim os batedores morrem todos, puto. Só tenho 150 anos de ataque, não dá para mais. Dá para, tipo, 3 fakes. Fazes arietos, fazes umas 10 arietos nesta defesa e metes batedores lá também. Já, tenho 50 catas. Nessas, tenho 50 catas. Bem, já tenho 100 leves, mano. Dá, dá, dá. Tenho 800. Cada vez estão mais perto. Temos quantos jogadores de defesa? 3 ou 2? Temos 2, acho eu, sim. Eu nem tenho nada a fazer defesa, só tenho feito... Já tens tropas para atacar ou há a menudo? Eu tenho 120 vikings, estou a fazer mais 78, 287... Eu só tenho 10 menudo. Fudeu, fudeu, fudeu. Caga nisso, esquece. Nós estamos aqui a atacar. Temos 300 leves agora. Temos que fazer alguma coisa, ó Paulo, que isto aqui não... Nós temos. Eu tenho que partir logo estes 2 aqui ao meu lado. Isto vai ter que ser logo. Vocês têm a muralha a caminhar. Eu tenho a 10 só. Eu tenho a 16. Estou a jogar o ataque, não adianta. Olha, vamos lá, tenho a atacar. Quem atacar a quem? Bora, mas é atacar, malta. Acho que vou aqui no FM da Master. Mandem fakes ao menos. Já, o FM já dá. Se vocês me apoiam, aí pá, eles também estão muito perto. Eu também vou atacar. Queres apoio, Paulo? Eu não tenho... Já, apoia-me aí, que eu vou atacar aqui o FM da Master da Força. Mano, olha, eu vou te enviar 200 lanças e 80 espadas. É o que eu tenho, mano? Ai. As lanças e 80 espadas. Até eu tenho mais defesa. Tu tens a muralha alta, não tens? Tenho, tenho. Dá-lhe dar um ataque até. Vou-te mandar 500. Mas vale-lhe, cabrón. Não dá o ataque, meu. Ai, que caralho. Eu vou já aqui em cima. Também vou atacar, então. Assim vocês farmam melhor. Vou focar primeiro na muralha. Não, não preciso. Eu estou a jogar ao ataque. Eu vou ver como é que corre. Eu só tenho a muralha a 10. Não vale a pena apoiar. Já te ataquei. Já te ataquei. Eu vou mandar fakes com força. Já, manda fakes. Ih, pá, esqueci de mandar fakes. Pô. Pai. Pois, não estás a mandar fakes. Não vai ajudar muito. Isto é a cara podre. É logo, pão, acabou. Morreu o gajo. É logo assim, não é? Eu acho que vamos matar contra a parede. Vamos ver. Foda-se, tu não me digas isso. Ih, Jesus. O que é que aconteceu? Já sabia. Ele recebeu os apoios todos. Mas limpei-o na mesma. Oh, que caralho. Mas limpei-o na mesma. Encaminhei. Já caminhei. Gando da tropa. Ai, o que? O rapaz está a jogar o ataque. Já encontraste um de ataque. Fode-o com Katas. Ataque, a defesa e o caralho. Já limpei-o com Katas, olha. Só aí estão para aí três gaios. Já vão estar. O gajo deve estar a liderar os outros. Olha, manda-me-me a ter defesa. Foda-se. Eu já sabia que ele ia receber defesa toda. Então, mas tem lá três gaios colados. Era óbvio. Isto é merda. Então, olha, eu vou atacar os meus dois, olha. Está foda. Mano, só cheguei agora às 200 capas. Foda-se, está foda-se. Pois, pois, sim. Estás foda-se, sim. Eu vou parar um bocadinho. Eu já estou em top 3. Quem é que me passou? O que é que me passou, o que é que me passou, meu? Vou foda-lo. Já, já, já. Vou foda-lo. Vou ter de upar uma beca ao estábulo, mano, que isto já está uma fila foda-se. Tcham, pão, está logo, pão. Ai, Jesus. Era fios que eles me atacassem. Foda-se, eles não me matavam. Tem tropa agora? Foda-se, perderam tudo. Foi o mês de ataque, foi o mês de defesa, era a pedida de tudo que pararam. Tentem continuar a atacá-lo. Quem não tem muita CELA, ataca o gajo. Que é para ver se ele... Se caem algumas tropas em casa. Eu, como estou a atacar, vocês apanham tropas distraídas dele. Que ele não devia ter só 100 lans, 100 lans. O gajo deve ter mais tropa. Quero que eu ataque quem? Quero que eu ataque quem? O FM, o FM. Eu limpei o tetos. O tetos está limpo, eu não sei que tropas tem fora. Olha, eu vou mandar só para aí com 250 lbs. Eu devia ter feito mais vikings. Olha, eu vou ver se espiei alguém. Não, não espiei o compa... Taco! O quê? Estás a ser atacado? Ataco o gajo. Não, ataco o gajo. Podes atacar o... O gajo? O... O fagado é que o fag de fãs. Podes atacar o FM, sim. Mas mandem fakes, hein? O tetos está-me a atacar sem fakes. A sério? A sério? Ok, ok, ok. A gente gosta. Bem, vou dar back time. 56, 59. Bem, já está feito. O tetos já não tem trato. O que é o gajo? O gajo até tinha boa tropa. O gajo até estava nice. Manda aí, manda aí. Espera aí, deixa-me bater lá o ataque. Está aqui, olha. Olha, está aí tudo. O tetos está limpíssimo. Olha, estou a demolir o FM Master. Se vocês continuarem a atacá-lo, ele continua a demolir-lo. Força, força. Eu tenho um pouquinho as tropas mesmo. Preciso de me dar a vossa ajuda. Vou fazer a atacar em um gajo ou vou do molino do gajo? Eu estou a atacar o outro aqui ao pé de mim. O compact. Prontos. Eu junto com o compact. O tetos tem isto. Vou mandar. Ainda tem alguma tropa, mas está tudo fora. Olha, o compact tinha defesa. E apanhei lá, boa tropa. Veja o relatório. Limposte. Está tudo limpo. Está tudo limpo. Eles estão todos limpos. Estão todos limpos. Porque é? Olha, está feito. Espiem os outros. O legend e o outro. Pois, mano. A mim não me espiem. Só chavou, né? O legend, olha. O legend tem... Olha, ataquei o tetos. Ataquei o tetos também. Tentem apanhar isto. Tentem apanhar isto do legend. O tetos estava limpo. O tetos estava limpo. Alguém que manda aí um ataque no FM Masters. Fecha a boca. É tudo o molino. Vou mandar. Vou mandar fake. Eu queria um ataque a sério. Manda a sério. Eu continuo. Pá, não posso. Agora não posso. Também não tenho as tropas ainda. Eu fico a limpar o tetos e o compoque. Ficas? Fico. Ok. Quando mandarem no Master, avisem-me. É que agora estou a farmar. Estou a farmar outra vez. Para ver se faço tropas. Sim, eu também estou a farmar. Mas eu mando os Vikings para destruir. Pois, exatamente. Estão à espera que voltem. Os ganas. Se vocês mandarem o ataque aqui no Master, eu mando-lhe as catas. Estes tropas chegarem, posso mandar. Chegaram. Queres que mandem quem? Manda no Master. Olha, alguém espie o Snute. O Mike Snutza. Vejam lá. Fiem Master. Vou mandar um ataque a sério. Sim, sim. Um ataque a sério. O Compact não tem grande coisa já. Vejam lá. 46 segundos. Oh, estou a comer um ataque do Legend. O Legend só tem CLs. O Legend só tem CLs. Não, é ele cabrona? Não, o Play-Art. O Legend só tem CLs. Mandem defesa no Play-Art. Já, já, estou por lá. Vou retirar a minha defesa que eu tenho aqui. Retirei. Ok, pô. Fique toda mesmo, toda. Agora eu não sei. Quer brigado? Pode ser é fake, mano. Não sei, não passa a mínima. Dá dois, dá dois. Sim, eu vi, eu vi. É Ariete. É Ariete, é. Foda-se, o rato está bravo, meu mato. Sem espaço na fazenda e sem tropas. Já, mano, ele destruiu uma fazenda, puto. Ele tem agora 200 leves só. Quem é que precisa? Tem 100 leves. Já não precisa de nada. Ele pôs uma fazenda dois níveis abaixo de Chile. Eu já estou o Paulo. Vejam o ataque que eu mandei. Que caminhei agora? Ah, vejo, ainda tem FM Master, ainda tem aquelas... Opa, é fácil. Quem é que consegue mandar um ataque 8 segundos mais tarde que o meu? 8 segundos, peraí. Eu fode-lhe a praça, vai 8 segundos, ele mete a tempo. Do FM? É, peraí, eu junto aqui, eu colo já. Já, do FM. Vou mandar o toque. Manda, manda. Eu colo, eu meto já isso aí direitinho. 17 segundos. Isso é muito rápido. Tem que ser mais leão, então. O gajo mandou-me a mim. Ele tem 400 leves, eu. Ele tem 400 leves. Mandou-me 247. Back time, sabes? Ah, mas não chega tempo. Como é que vocês mandam um back time de leves com leves, mano? Há alguma estratégia que vocês... Não, ele já está com mais longe, já com o motor mais perto. Ah, ok, ok, ok. Ah, mano, então fui abaixo do speed. What the fuck? Oh, Alura, bem, vou ter de me chatear, não? Já começo tarde e ainda me manda abaixo. O gajo bate em 7 segundos. 7? O meu bate é o quê? Az2 e 7? Bate? Não sei. Apertão bate é no back time, mas chegou. O gajo demora 17 segundos. Olha, não apanhei-lhe. Fodir-lhe o estábulo a zero. Fodir algumas tropas minhas. Foda-lhe. E, mano, os recursos 9 e todos cheios, o que é que vocês andam a fazer? Estou a atacar, não é? Ah, pois, ainda bem. Então, um gajo comum. Continuem, só de saber. Com um gajo de linha, estou a ficar sem aí tropas. Se vocês me fizerem lanças aqui, conseguimos limpar o resto do FM. Fizerem lanças, que ele só está a atacar com uns. É que eu assim aproveito e farm-me livre para ver se... Olha, por dia de minhas lanças todas no Master. Ataquem o Compact e o Tetsch. Ataquem o Compact e o Tetsch. Eu estou a mandar... Eles estão a refazer? Eu tenho aqui a alba já feita para... Bem, 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 Paulo. Bem. Como é que eu nem consigo refazer, não? Preciso... Eu só tenho 100 lbs. 100 lbs é o suficiente. Ah, não. Estou a levar com mais dois ataques. Dois do Legend. Ah, quem és tu? Ah, não, tira o Back Time, se conseguires. Ah, não, mas eu vou ver o Back Time. Molestias. O que é que está a mandar? Daqui a 27 segundos chega a aldeia dele. Daqui a 48 segundos chega a aldeia dele. Acho que... E o Minuto. Eu estou a bailar longe. Eu acho que vou deixar os lances para o Fedor Góes. Sim, faz isso. O Legend não tem grande coisa, acho eu. Não é que o Legend tinha 100 lbs, mano. Por isso é que ele está a me atacar a mim. Por isso é que ele não deve ter nada, mano. Sim, deixa os lances. Não é que o Back Time, mano. Eu mandei-lhe direitinho e não foi. Não foi? Não. É porque... Então é porque ele o conseguiu tirar, mano. Porque o Back Time foi certinho. Porque eu disse que o tempo foi certinho. Deixa eu ver o que é que ele enviou. Olha... Ah, depois ele enviou-me fake, mano. O último é que bateu, puto. Foda-se, filha puta, mano. Enganou-me bem. Pensava que o primeiro é que ia fode-lo. Afinal, não. Ele é que me fodeu bem, mano. Quebra. Para ataques, também. Deixa eu ver o dinheiro. 27 segundos. Mique, se é no Toca, oralho. Se for atacar sério, eu consigo-vos mandar o Back Time. Olha, eu pedi-lhe alguma tropa ainda. Olha, o Mike também me está a atacar a mim, mano. Por isso, ou algum deles deve ser fake. Diz aí, diz aí o Back Time. De quem? Fake, né? Olha, o FM não tem CLs, então. O FM não tem CLs. Era espias. Espiam-me, cabrão. Eu estou aí para a academia. Temos que fazer academia. Senão os gajos vão continuar. Estou a subir. Preciso de... Preciso de refazer. Preciso de refazer. Preciso de refazer. Precisamos de alguém que os continue a atacar. Alguém que ainda não tenha perdido muita coisa. É pá, eu estou com... É isso, é isso, é isso. É isso mesmo. Só que eu perdi e agora perdi alguns leves. Ok. Lá outro ataque. Vou ler a limpeza, esta man... Faz alguns Vikings, talvez. Tipo, uns 500, pelo menos. É pá, está f***ido, eu fiquei. Agora há de jogar as tropas chicas sem recursos. Tenho botadores de todos, basicamente. O FM tem isto. O Legend tem isto. Só não tenho do mic. Só não tenho do mic. É pá, vocês podem pôr aqui alguns lanças, na minha aldeia, no Paulo. É pá, pode-se. Preciso de alguns lanças. Estou bem da longe, eu mando ataque, sou o que estou mais longe. Conseguem pôr... Qualquer um deles consegue pôr lá, pô? É que um gosto de me aqui atacar com 80 lanças, tentar me apanhar as tropas de ataque. Olha, vamos começar a demolir o Compaq. Chupi. Cabrão do Legend, está-me sempre a mandar fazendo abaixo, p***. Uma vai para cima e vai para baixo, logo. Filha p***. Alguém que ataca aí ao FM. E o Mike está-me a espiar, mano. Tenho de fazer batedores. Ui, só vai outro ataque. Feja agora, não para. E a FM Master vai-me a atacar. O Compaq recebeu a defesa do teto. Olha, não deixo perder 100 leves. Mas estão aqui mais lanças, que estão-me a atacar. Consegues o back time do FM? Consigo, para um quadro vai-se. Mas vai ter-se que preparar já, rápido. Para lá, a cena é que eu estou bem da longe. 7 e 14. Passou. Eu estou bem da longe, não consigo. Não consigo. Vai 15 segundos atrasado. Estão-me a atacar com machados agora, foda-se. Ai que caralho, vou atacar e pariu. Também fico-me um burro. Eu ia ter uma lábeta que está imenso, caralho, por acaso. Estão-me a foda-se com... Ah não. Eu apoiei ou não apoiei? Ah foda-se. Ô El Cabron, tens... Tens... Caralho. Tens catapultas? Já eu... Tenho 30. 30. Começa a atacar no Compaq. Que eu perdi-lhe a tropa, mas não vou atacar mesmo. Mas não foi com catapultas ainda. Olha, o Legend está-me outra vez... Mano, o gajo vai-me estar a destruir a fazenda, esse Legend, mano. Chato para caralho. Tens muralha a que nível? Eu, mano. Tenho a muralha bueda abaixo, que ele está a 5. Tenho andado ao pala, mas ele me parte na 5. Ok. Manda-me relatório do com o que é que ele está a atacar. Eu já te digo. Então, peraí. É que eu mandar relatório e vou-me perder bueda, mano. Mas eu já te digo. Ele ataca-me com 150 espadas e 170 leves. WTF? Ok, eu vou meter aí de vez, a safoda. Tenta evoluir o... A muralha ao máximo possível. São 500 lanças, mas deve partir o gajo. Ok. Onde é que está ele numas? Acho que vou perder os leves todos. Ah, perdeu os leves todos. Agora está com uma poesia e está a me atacar. Sim, possível. E eu não tenho defesa nenhuma. Olha, o Compaq só tem 54 leves. Não tenho o resto. Nice. Compaq. Compaq tem 54 leves. Olha, e a mina está a me atacar, meu filho da puta. Quantas quanta putas é que vocês fazem? Eu só tenho 20, pá. Mas temos que fazer pelo menos 100. Precisa dois, pessoal. Ok, mandou uma... Ah, ele está-me a destruir o Poço de Argila agora, puto. Três de lanças. É para te foder. As lanças. Eu meti tudo no Play-Art agora. Para foder o... Ele vai atacar outra vez, mano. Ele vai atacar outra vez, tenho a certeza. Vou dar para o conteúdo que tenho, defesa. Então mete a muralha, sobe a muralha. Minha muralha está a 17. Não, o Play-Art. Mano, a minha muralha está aí para 13. Ok, nice. Menos mal. O gajo vai te atacar outra vez, certo? De certeza. Total, estamos sempre a atacar, mano. Mas ele demora um minuto a ir e um minuto a vir. Certo. Então o gajo vai perder tudo, quase de certeza. Como é que eu já nem consigo farmar? Mete-te lá defesa também, ô... El cabrón. Hã? Mete-te defesa no Play-Art, se puderes. Mandei para o Paulo que tinha. Ok, ok. Também dá, também dá. Também dá. Vai lá que ele já parou de me destruir a muralha. A muralha na fazenda, já estou bem contente. Filho da puta. Agora estou a dar um ataque do FM Master. Ele não vai parar. Ele agora acho que vai perder tudo. Vai parar, vai. Vai parar, vai. Vai que eu já estou a fazer catapultas. Vai ter de parar. Olha, está-me a atacar o Legend outra vez, mano. Já, perdeu o resto. Perdeu o Vikings. Perdeu, já. O resto, mas faltar as leves. Olha lá. Como eu sou o que estou mais longe, o que eu posso fazer é atacar, dizer-vos a que horas bate com... Diz-te na hora dessa ou choupi? De quem? De quem? Eu que espiaste. Vou ver, vou ver, vou ver. Deixa-me acabar de mandar estas leves. Foda-se, meu. Fiquei sem leves. Atacar quem? Mandem relatórios. O gajo barrou-me um ataque, o Compaque. Ok. Ele está a receber defesa, então. Não vale muita pena a gente começar a atacar como um maluco. Olha, o Mike. O Mike não tem muita coisa. Tem a Muralha Atreuse. É pá, isto está tudo f***. Somos nós eles. Eles estão aí uma beca mais f***. Não sei se estão. Bem, Playardo, manda relatório, please. Vou-te mandar, p***. Manda para todos, manda para todos. Reencaminhar, tribo, toda a tribo e reencaminhar. Enviei para todos, mano. Ele perdeu as tropas todas. É isso, é isso. Bem chegado. Se quiseres, pode retirar a tropa. Ninguém vai me atacar mais. Já fiz isso, já fiz isso. Ok, vou começar a tão arruxar as catapultas, mano. Que eu ainda não tenho. É isso. Quer dizer, tu estás longe. Se tu se fizesse já não ter a nice, mas estás muito abaixo ainda. Já, tu é que podias fazer academia. Estás mais longe. Mas ele está muito abaixo. Ele está muito abaixo ainda. Eu estou a bailar fraquinho, mano. Temos é que fazer catapultas em força. O FM... Estou a fazer catapultas, já bruta. Eu ainda nem vikings tenho, mano. Olha, o Mike é o que tem mais tropas. Temos que atacar o Mike, se conseguirem. O gajo tem 500 celos. Eu já fotei a praça. Eu já tenho quase mais celos com o gajo. Nice. Continua, continua. Ai, ai. O pessoal vai matar do clássico, mano. Ah, 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 ah. Continuas a atacar o Compaque? Ah, não. O gajo barrou-me aquele ataque. Não tenho todo a recuperar os leves. Têm que mandar relatórios. Eu não vi isso. Eu mandei. Ah, é? Então, deixa ver. Só a orienta. Não encontro. Eu tenho que mandar relatórios. Manda lá. Eu não encontro. Eu vou ficar webe para trás mesmo. Ah, tu mandaste assim. Eish, ok. Eiii, ok. Está bem, ok. Ele tem muita tropa. Ele tem muita defesa. O Tetsch deve estar lá a meter tropa. Acho que foram todos que fizeram lá a tropa para me fazer as leves. Não sei. Talvez. Precisamos de todos a mandarem mais fakes. Eish, como é que o gajo foi fazer se eu estava a mandar nos dois? Tem que ter tropa ou quem? O Compaque tem boa defesa, mas temos que atacar o Mike. Foda-se, estou cheio de barro, meu puta que pariu. O Tetsch não tem defesa nenhuma fora. Não tem defesa nenhuma fora. O Tetsch não tem grande coisa. Eu já tenho 300 leves outra vez. Eu estou a recuperar. Eish, já não estou em décimo. Já ultrapassei alguém. Olha, o FM Master tem 300 lanças, muralha 18. A muralha que está é um perigo. O resto... Vocês têm a que nível o edifício principal? O meu está a 20, mas já tinha a 20. O meu está a 15. Ei, mano, tenho de dupar isso, porque está a demorar a bué da cena às constrações. Estás a farmar aí? O meu está a 14. O Tetsch tirou as tropas de casa. Devia estar a apoiar o Compaque, de certeza. Ou o FM que eu tinha ali de mandar. Eu acho que não sei. Estou a atacar o Mike. Estou a atacar o Mike. Mandem fakes. Mandem fakes a todos. Estou a atacar o Mike. Sim, estou a atacar o Mike. Mas mandem fakes a todos, please. Assim ele não apanha o back time. Estou a mandar. Já mandei também. É que ele anda a dar dodges. O Mike anda a dar dodges. Eu mandei... Eu mandei 25 sales e catapultas na praça e o gajo caiu. Quero a praça. Ele está a dar dodges. E aí, mano. Tenho de upar a puta da fazenda, vai. Foda-se. 10 segundos. Olha, tenho as tropas do Legend. Tenho defesa. Está aqui. Também tenho. Eu tenho defesa. Parece que está tudo a fazer defesa agora. E aí, eles estão todos a fazer defesa. Ah, sério. Não é assim tão mau para nós. Só pesamos então para fazer lanças. Olha, o Mike diminui-lhe a muralha para o 11. Ataque a um Mike agora. O gajo está com as tropas do teto? Não, não está. Eu limpei. Não tinha nada lá. Ele deve ter as tropas. É no Compact. De defesa. O Compact eu recebi-lhe no meio. Ele deve ter as tropas lá. É. Estão-me a atacar. Se for back time, estou fudido. Deve ser. É back time ou o que? Ah... É back time. É back time. Fudim, já. Vamos ver. Vem o Mike e vem o FM. Vem todos ao back time. Estou fudido. Manda os tempos. Back time deles todos. Já, deles todos. Não, é tudo com... Com... Olha. Já, perdi tudo. Manda os tempos. Não dá, meu. São todos com LCs. Mas o FM perdeu boas cenas também. Pronto, já me fudí eu. Vocês não mandaram fakes? O Mike tem de 700 leves. Eu mandei, eu mandei. Eu tenho as tropas dele. Do FM. Eu ainda tenho 250 leves. Pode ser que eles agora não me toquem. Que acham que estou limpo. 250 leves dá para formar-nos bem. Sim, sim, sim. É essa a ideia. Eu agora fico quietinho. Vás a ver, vou subindo. Faço academia e foda-os todos. É para já. Alguém tem de chegar à frente e fechar a academia. Essa é a minha ideia neste momento. Mano, se quiserem, é um russo academia. Como é que tu estás? De pontos. 900. Pois, esquece. Estão-me a atacar. Estão-me a atacar. O Tetes. Eu estou com 1130, mas sou o único que os gajos ainda não atacaram. O Tetes está, mas está-me a começar a espiar. A tentar espiar. Tinha de ataque à apoio, ao menos. Quem é que eu sou de ataque? Exato. Então tens que ir em cima deles, pá. Não sei. Se não é que eu sou o gajo que está mais longe. Não consigo mandar back times. Que tropas tens? Que tropas tens? Que tropas tens? Tenho quase 600... Quase 600 leves. Nice. Tenho 53, tenho 3 arietos. Tens que mandar, olha. Tens quantas catas? 53. Quantas? 53. 53. Tentas chegar às 100. Tentas chegar às 100. E depois vão... Eu estou a fazer, só que está-me a demorar muito tempo. E depois vão ao FM da Master foder-lhe a fazenda. Mas mandem fakes. Mandam fakes. Eu... Eu por mim íamos... Ele ia ao Mike e nós apoiávamos todo o gajo para eles não darem back time. Era isso? Era top? O que é que mandar fakes é no compacto. Para pensar que vai levar um fogo. Sim, eu mando fakes em todos. Sem estresse. Mudem todos. Mudem todos o nome. Mudem todos o nome da aldeia. Para... Metemos o que no nome da aldeia? Alguém tem ideias? Falei. Bora pôr o FM é pato. Não, não, não. Assim dá muito na cara. Não, não, não. Dá muito na cara. Dá muito na cara. Não, não, não. Mete pato. Mete pato. Sobre. Pato. Tu minúsculos ou assim sem minúsculos? Minúsculos. Minúsculos, ok. Pronto. Assim eles ficam todos lixados. Mas temos que mandar fakes em força, hein? Deixem-me só chegar às 100. Ok. Sim. E vão fazendo. O resto vai fazendo também. É pá, eu agora estou a recuperar algumas leves para começar a formar para recuperar tudo. Certo, certo, certo. Vocês estão a formar com quantas leves? Estou com 5. 7, eu só estou com 7. Eu estou a formar com 10 e a maior parte deles vem cheio na mesma. É pá, eu só estou a formar com 2, que é o que dá. Eu vou mandando fakes a todos, entretanto. Pá, ninguém quer barro. Foda-se, também estou cheio de barro, mano. Puta. Cheio de tudo, caralho. Só preciso é que a fazenda há menos, caralho. Podem mandar-me, eu aceito. Barro, aceitas? Eu aceito tudo. Já dão 400 leves, mano. Eu vou fazer uma oferta. Eu vou meter o mercado a 10 e vou fazer ofertas. De vez em quando. Para ver se faço logo a academia, vocês ajudam-me. O comércio não dá comércio livre. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu vou fazendo ofertas, estás a ver? Já, só que eu não sabia. Já, já, já. Ah, estou espantado que o Bigfoot ainda não passou por aqui. Já. Era o que eu estava achando estranho. Deve estar a ensinar os outros a jogar. Eu também, é. Por isso é que nos estão a foder. Não, nada. Sim, eles não nos estão a foder. Nós temos um gajo com boi-tropas. Mas eles têm um Mike. O Mike também tem boi-tropa. Epá, mas o IAM não está a passar a ir desse copo. Já, já, já. Já, pois estou. Mas também é porque eu estou bem de longe. Temos que atacar o Mike como o Alve a seguir. Eu tenho é que conquistar logo o Compaq. O quê? Estás a jogar especialmente com o Alve? Talvez. Se calhar o gajo fez o nome. Tinha razão. Se calhar o gajo fez o gajo fez o gajo, já estávamos muito mais à frente. Pois sim. E tivemos dois a entrar em tarde. Já? Já. Se tivesse a vinte segundos das minhas bórbaras no início. Isso é que foi foder, mano. Isso é que me fodeu à grande. Puta do atraso. Mesmo assim eles estão a conseguir ser piores do que nós, não sei como. E já não tenho jogado à boa, mano. Porque eu já não tocava num número um. Foda-se aos anos. Até dói a mão agora a formar. Quem está a formar à mão? Sou só eu, não? Eu também estou. Eu também estou, mano. Eu até duas horas atrás só formava à mão. Finalmente pôs o que parece a trabalhar no Opera. Ih, mano. O Tetris tem a tropa toda fora. Está a começar a fazer ataque. Isso nunca mais chega. Todas essas bárbaras estão a começar a vir vazias, mano. Já andam a farmar. Pois. Fala-me aí. Eu acho que estou a trazer em cima deles. Mandem fakes. Mandem fakes. Eu já tenho hoje tanta catas. Vamos cair aqui no FM ou caramba. Têm que estar sempre a mandar fakes. Essa é a cena. Tenho outra vez 150 leves. Eu acho que agora a próxima vez que vocês atacarem eu vou ficar de chill. Assim que faço tropas e farmo mais. Enquanto vocês não farmam. E mando fakes também. Vocês fodem-nos. E eu vou subindo para a academia. Tenho tropas do Legend já agora. Vou mandar. Vocês podem não era foder aqui o FM. Que está na minha beira. Eu foder com catas. Bem, pelo menos já sabemos que o Tetris é ataque. Ou está a tentar fazer ataque. O Tetris não tinha sido aquele gajo que nós limpámos. Acho que já limpámos quase tudo. O Tetris eu mandei relatório. Ele está a fazer Vikings. Ele está a refazer. Eu acho que podíamos cair no... Mandar fakes aqui no Legend. Porque ele tem sempre as tropas fora. Ele está a fazer... Não. Não. Para isso queimos no Mike. O gajo tem mais tropas. Não, mas é que assim... Estão-me a atacar. O Compact está-me a atacar. Deve ser Space. Talvez. Não sei. Eu já estou quase a chegar nas 100 cotas. Os gajos estão-me a começar a atacar agora. Estão-me a começar a espiar. Está bem. FM da Master. Olhem ele. Acho que eles ainda não perceberam que eu sou full off. E mano, também sou a ser atacado. Pelo FM da Master. É tudo pelo FM da Master. É. Olha, olha. Temos que começar a atacá-los. Mas é. Quantas catapultas é que já tens, Onub? Tenho quase 100. Ok. Nice. Temos que começar a mandar fakes a todos. E cair no Mike. Tem que ser. Se não estamos a parar de os atacar. Eles vão começar a reagir. Tem que ser. Preparem os fakes. Comecem a atacar. Os gajos já estão a voltar a farmar. Vamos todos parar. Estão-me a mandar fakes também. O FM. Não, nem lá. Estão sempre atacar quem me fez. Ataquem o Mike. Mas fakes em todos. Fakes em todos. Fakes ao Mike. Ok, ok. Ataca ao Mike e fakes em todos. Força. Eu já tenho 60 catas também. Eu vou atacar o Mike. Sim. Exatamente. Alguém que mande na fazenda. Eu posso mandar na fazenda. Eu vou mandar na fazenda. Rápido, rápido. Diga onde. Edifício principal. Edifício principal fazenda quartel. Estão-me a atacar. Eles estão-me a atacar. Eles estão-me a atacar a mim. Eles estão-me todos a vir a mim. Eu consigo dar back times. Eu consigo dar back times. Foda-se. Vocês têm algum ataque a chegar? Eu tenho. Eu tenho. Ok, eu também tenho. Chegou. Já chegou. Comecem a atacar. Comecem a atacá-los então. Eu vou tentar dar back times. Comecem a atacar o gajo. Façam isso. Ataquem o Mike. E mandem fakes a todos. É isso que tenho que fazer. Força. Eu não dei dodge. Eu perdi tudo. Eu... Oh, foda-se. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu cliquei. Eu... Eu tenho aquela coisa. A clicar. Estás a ver. Para... Para mandar as tropas todas para fora. Eu cliquei nisso. E isto disse... Acesso não... Não. Diz sem autorização. What the fuck? Agora estão-me a atacar todos. Eu vou levar um back time. Do caralho. Foda-se. Não, mandem todos fake. Eu já me fodi. Porquê que ele disse sem autorização? Eu não percebo. É caralho. Foda-te tudo. Foda-se. Olha. Olha, fodi-os todos. Fodi-o todo. Fodi-o todo. Ah, reencaminho. Fodi-o todo. Só mandei um... Um... Um batedor, mas... Reencaminha. Pá, é difícil o... Não vai, João. O teto está-me a atacar. Estão-me todos a atacar. Estão-me todos a atacar neste momento. Eu meti a um. Eu meti a um. Vejam, vejam o relatório que eu mandei. Ele é o meu, então. Continuem... Continuem a atacar esse. Nice. Bem jogado. Bem jogado no mic. Ih, caralho, se eu já tenho um. Nice. Fodam-lhe a fazenda. Fodam-lhe a fazenda. E mandem fakes a todos. Mandem fakes aos outros. Que eles estão-me a começar a atacar. Eu preciso de... Preciso de refazer. Foda-se. Isto diz sem autorização. Eu estou sempre a perder as tropas. Este joga uma merda. Eu tenho aquela coisa... Estão a ver? Nos relatórios, dá para clicar naquela opção do atacar com todas as tropas. Certo? Yeah. Pronto, eu cliquei nisso e diz sem autorização. Pronto. Pronto, não consegui dar dodge. Agora já meti outro link, já deu. Tudo a mandar fake. Tudo a mandar fake. Eu também, eu também. Deixa cá ver, demora um minuto e tal. Eu também. Eu tenho tetes sempre a atacar-me. E o gajo é ataque. Eu preciso que o ataquem. Eu mandem fakes. Há dois ataques. Oh, foda-se. Já nos fudemos. Olha, eu tenho back time. Eu tenho back time no FM da Master. Estão-me a atacar, foder-me. Ele também me está a atacar a mim também. Ah é? Ele também me está a atacar a mim. É, é, é. Então olha. Eu acho que é fake outra vez. O FM da Master mandou-me um ataque a bocado e perdeu tudo. Vocês viram o relatório? Não sei se viram, mas... Eu mandei. Eu mandei. Temos é que atacar o tetes, basicamente. Ele está-me a atacar. Mas... Mas tentem lixar o Mike. Tentem lixar o Mike. Alguém me pode mandar apoios? Estou a levar ataques. Estou a levar... Vou dubar uma lição. Alguém que me apoia, rápido. Bola. Tenho a me alhar 19. 30 segundos para levar o ataque. Ah, foi mesmo a tempo. Não falha. Não falha. Ah, foi mesmo a tempo. Vocês chegam-nos. Nós cancelou. Ai que caralho. Já está de puta. Estou com alergia. Estou também. Não. O meu bateu, acho eu. E a foda-se. Eu, meu filho da puta, com o fake. Foda-se. O alto-rataco. Foda-se. Caralho, pá. Não tinha batedores nada, é. Mas batedores todos, caralho. Foda-se. Merda, pá. Pá. Continuem a atacar o Mike. E mandem fakes a todos. Não estão mais lixados. Ah, mandem fakes. Mandem fakes que eu estou a mandar ataque no Mike. Alguém quer ferro para o barro? Estou cheio de ferro. Mandem agora também. Foda-se. Eu preciso é de... Olha, estão-me todos a atacar já outra vez. Quer dizer, é o FM da Master. Está a mandar fakes. A mim foi fake. Vou ter que parar. O gajo está sempre a mandar fakes agora. FM da Master? Sim, sim. Eu preciso de tempo para refazer. É diferente. Eu ando sempre a perder tudo, porque sou estúpido. Pronto, fazer o quê? Olha, 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 olha. Deixa cá vir. O desse. E vou botar a trigo. O gajo está... Está a fazer o de coordenada. Não estamos fodidos. Vão ao Mike. Têm que demolir a fazenda do Mike. Tem que ser. Eu demolí. Eu demolí para dezoito. Continuem a atacar, então. O FM está-me a mandar sempre fakes. Olha, o FM lixou-me a praça de reuniões. Querem back time? Back time no FM. 23, 33, 58. No FM. 23 e o quê? 23, 33, 58. Ih, está no tempo. 23, 33, 58. Vou ter que dar com leves. Não é muita tropa. É tipo 100 leves e umas quantas catas. 100 leves e 5 catas. Mas já é melhor do que nada, é esse? O gajo está-me a atacar. E 58, não é? Sim, e tenho o Teto já a atacar-me sempre. O Teto está-te a atacar com quantos leves? O Teto está-me a atacar com o ataque. O gajo joga o ataque mesmo. Eu já mando relatório. Vou mandar. Vou levar back time com a certeza. Ele está-me a... Eu não sei o que ele está a fazer. Se alguém conseguir apanhar o palo, eu vou levar back time. Eu não tenho tropas de defesa. Mas eu não tenho defesa. Bem, eu estou a passar um bocado despercebido. Vocês acham que eu devia rechar a... Mas quem está a fazer defesa não... Sim, sim, eu já te vou mandar. Eu estava a apanhar o palo. Não, não. O que é que precisa de apoio é o palo. Eu estou a ser atacado por toda a gente neste momento. Tenho o compact, tenho o Teto, tenho todos em mim. E back time não vais perder as tropas de outras? Eu tenho 100 catas, meu. 100 catas. Eles estão-me sempre a atacar agora. Agora eles não te vão largar, putz. Eles agora já não me vão largar, não. Eu tenho 3 ataques a chegar. Tenho que os atacar, tenho que mandar fakes. O Tetos, o Tetos está a fazer ataque. Ataquem o Tetos, tentem. Se apoiarmos todos, pronto conseguimos... Não, não consegues, não consegues, não consegues. Estão-me a mandar catapultas em tudo. Eu tenho back time do Legend, querem? Quero, 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 rápido. Back time do Legend é 23, 36, 42. O que é? 23, o que é? 36? Perdi tudo. Estive a calcular o back time, perdi tudo. Pronto, GG. 36, 2. 36. Eu mandei, eu mandei, eu mandei. 36, 42. 36, 42. Não, é isso, não estou. Eu perdi, eu perdi tudo. Eu acertei, eu acertei, eu acertei o back time, eu acertei o back time. Bem, bem no Legend. Não perdi. Bem, bem, bem. Pai, é que estou bem de longe, estás a ver? Foi mesmo tipo a sorte, tu disseste e eu cliquei logo. Na boa, na boa. O que interesse é que esteja feito? Estão-me sempre a atacar agora, estão-me sempre a atacar. Estou-me a receber 2 ataques, estou-me a receber 2 ataques. Não era, não era muita coisa do Legend. Do Mike, né? Eu estou a receber 2 ataques. Eu estou a receber todos. A mim, estão-me todos a atacar a mim. Deve ser fake. FN, Master, e do Mike. 2 ataques. O Tetus tem muita tropa, tem que atacar o Tetus, pá. Eu não consigo fazer nada. Vamos ver o que é que os ataques deles dizem. 5, 4... Estão-me todos a atacar. 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 11. O Master atacou-me, ok, foi só espiar. Só fake, ok. Dovi-me a sério. Tem que atacar o... O compaq eu acho. 3.000 leves este gaj. O Mii. Mii. O exército. Não cós é um... Eu tenho... Estão-me todos a atacar. Eu tenho back time no Compact. Querem? Eu não tenho nada para limpar o... Ok. Compact? Que hora? Tenho que atacar alguém! O Compact está-me a catapultar e tem 65 catas. Eu não consigo fazer nada. Não dá-me um back desse caralho. Não dá! Tu estás de longe como tudo. O gajo está aqui ao meu lado. Estamos sempre todos a atacar. O Compact, o tetos, estão todos em mim. Vocês têm que fazer alguma coisa. Vejam o relatório que eu vos mandei. Pronto, já não tenho fazenda. O que é que é? Limpei o... Ah caralho, não consegui limpar o ataque todo, mas o edifício principal foi para um... Eu estou morto, não tenho fazenda. Receber outro ataque, foda-se, se não para, caralho. Eu estou morto. Estão-me todos a atacar a mim, sempre. Sem parar. Têm que tentar atacar o Compact, vocês. Compact? Ok, eu vou meter lá o ataque todo. O Nob que ataca o Compact na fazenda. Eu tenho as tropas a vir ainda. Ok, ok. Mas metam fakes. Metam fakes também em todos. Caralho, atacaram-me a sério. Atacou-me com 300 leves. Aí, fodeu-me vindo cada pouco. Já cai. Está a tribo. Vejam. Qualquer é fake. Como assim não me tirou muito. O Compact daqui a 26 leva a carga. Daqui a 26 minutos. Eu tenho... Segundos. 1200 Vikings, 800 leves e 55 catas. Mas manda fakes nos outros, hein? Manda fakes nos outros. Eu estou a levar ataques todos. Não há nada que eu consigo fazer neste momento. Eu posso mandar back time do FM de Master, se quiserem. Mas o gajo deve ter... O gajo deve ter lá defesa. O gajo deve ter lá defesa. Do FM de Master eu estou aqui perto, mano. Também eu. Mas deve ter lá defesa. Ele deve ter lá defesa, não vale a pena. Esqueçam. E ele nem me tem atacado com muito. É para atacar quem? Então diz no Compact. O Compact. O Compact. Ele tem 84 catas. Eu sei. Eu sei que estás longe, mas pronto. Manda fakes a todos. Manda fakes a todos. Ok. Tem fakes que eu vou ver do Compact. Já. O FM da Master está-me a mandar tudo abaixo. Sempre. Também. É que eu mando no Compact o quê? Aí. Manda... Manda tudo e deixa tipo 300 leves em casa. Eu estou sempre a levar ataques de todos. Nós não temos defesa nenhuma. Nós jogamos... Põe não. Põe não. Está a fazer defesa, não sei onde é que está. Epá. Eu tenho fedido a minha defesa toda com o pau. Pois é. Eu não sei que muralha é que ele tem, mas ele tinha uma muralha boa. Eu tenho outra nova. Sim. Então está a atacar? O que é que precisa de apoio? O playard que tropas tem? Mano, eu agora estou a fazer só leves. Que era para vos ajudar nos back times e cutas. Mas eu posso começar a fazer outra vez lanças. Porque eu perdi tudo quando... Olha, mandem fakes, mandem fakes que eu já mandei ao Compact. Eu vi, eu vi, eu vi. Bem jogado, bem jogado. Bons ataques no Compact, mas... Tem que mandar fakes a todos. Eu não tenho tropas. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo mandar fakes. Quanto é que custa um fake? 21 acho que dá. Mandem tipo... 10 batedores e uma arieta ou uma cata. É o que eu tenho feito. Basta uma cata e dois leves. Eu não tenho mandado leves. Não tenho gasto leves nisso. Também não... Mandem fakes ao Tetsch. Especialmente ao Tetsch. Também me está a mandar fakes. Também me está a catapultar. Agora não tenho ninguém a atacar-me. Eu preciso de dar comeback agora. Mano, estou em segundo. Porque estava em último e já estou em segundo. Primeiro, what the fuck. É, eu estou em sexto. Um pouco ninguém consegue voar. E a grande ao playhard. What the fuck, mano? Como é que é possível? Eles catapultaram-me tudo, meu. Eu não consigo fazer nada. Vou atacar o FM. Puta que pariu-me. Ataquem... Mandem... Estão a mandar fakes ao Tetsch. O gajo continua-me a atacar. Mandei quatro fakes ao Tetsch. Eu matei mil e duzentas lanças e oitocentas... Relatório, relatório, relatório. É melhor. Reencaminhar. Tribo. Toda a tribo e reencaminhar. Caralho, caralho, caralho. Oi, meus putos. Matei tudo. Siga, siga. Bem, 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 caralho. Siga, siga. Agora é vocês. Foda-se. Agora é preciso de tempo para refazer. Têm que mandar fakes ao Tetsch. Especialmente. O Legend está a fazer defesa. Aviso. O Tetsch continua-me a atacar. Veja o relatório que eu mandei. O Compact vai-me continuar a atacar. Eu preciso de defesa. Eu preciso de defesa. O Compact acabei de atacar. Fadilha Fazenda. O Compact está limpo, mano. É só limparem a Fazenda, puto. Já vi. Aquelas lanças eram todas do Compact, puto. Vejam este relatório aqui. Ah, mano. Eu tenho o edifício principal a um. Eu preciso de tempo. Tenho que atacar o Tetsch e o Compact. Estão-me a mandar catas os dois. Matei a fazer tocar de sério ou no mic? Estão-me a mandar... Sim, atacar. E fakes. Tentem catapultar o Compact. Isto é o mais importante agora. Mas mandem fakes a todos. Tentado a catapultar o gajo. Mano, a cena é que eu não tenho ninguém perto, mano. É sempre... Estou-me a matar, a sério. É, também estou-me a dar longe. O Tetsch está-me a atacar. O Tetsch está-me a atacar sem parar. Tenho que atacar ele. Assim tu não consegues dar tempo de back time do gajo? Eu consigo, mas o gajo está-me a atacar a 20 segundos. Vocês não chegam em 20 segundos. Tem que atacar... Ele não tem muita defesa. A quem? A o Tetsch. A o Tetsch. A final acertou o back time. Mas eu tinha... Era boa da leves fora. Já, ainda tenho 300 leves. Não te perco. O FM também está a fazer attack, mano. Que ele deu um back time nesse cabrão. Que jogo de merda, pá. Eu não farmo. Eu não faço nada. Eu estou a atacar o Compact com fake. E o FM também em fake. Ataquem o Tetsch com reais também. Ataquem todos. Com fakes e tipo um real no Tetsch, se puder. Eu estou a mandar fakes e agora vou mandar um a sério no Compact. Ok. Escolhe, 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 escolhe. Tetsch. Mete no Tetsch. Vá. Catapultas na fazenda. Uh oh. Mais um ataque. Mandem fakes, mandem fakes, mandem fakes. Não. Tipo não vão estar a ir a pé, meu. Mandem fakes. Manda aí catas no Tetsch. Eu estou a começar a fazer catapultas para fakes. Eles não podem... Já mandei... Mandei fakes, a sério. Olha este relatório. Eu podia fazer andar ao Tetsch. Também mandei ao Tetsch agora para a fazenda. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Ficou 16 e tu metes ele. Cuidado com os backtimers. Vocês se andam a mandar fakes, certo? Vou levar backtime com certeza. Estou a 40 e tal segundos. Ui, estou a levar com dois ataques agora. Se andam a mandar fakes, vocês não levam backtime. Olha, eu mandei um a sério, caralho. E eu também da longe. Eu sou bem fácil de levar back. Certo. Mas tem que mandar fakes e reais também. O FM está a me atacar, mano. Dois ataques já. Ele não tinha tropa nenhuma. Mas vejam lá. Já estou a levar um ataque, já sabia. Estou a levar backtime. É, também comi backtime lá por causa. Fiz isso. Backtime todo torto. Mas nem sei mandar backtime. Deixa eu ver. Ah, foi espiante. Espiou, ok. Está-se bem. Chill. Já estou a levar um backtime. É, consegui espiar o compact. Ele não deve ter muita coisa. Mas ele tem tipo 100 catas ainda, ou perto disso. 100 catas ainda é bué, mano. A brincar. É 84 catas. É, ainda é forte. Eu tinha 100 e tal, mano. E eu estou aqui mesmo ao lado dele. Ele se quiser fode-me. Não tenho defesa nenhuma em casa. Algum de vocês tem defesa? Eu estou a fazer e estou a mandar... O Tetis está-me sempre a mandar ataques agora. Puta que frio é fio, meu. Eu vou lhe mandar um ataque e vir-vos ao contrário. Puta-se. Se quiseres mandamos os dois quando chegar o meu do Tetis. Eu acho que ele tem lá muita defesa. Ele tem a muralha a 20, se não me engano. O Tetis tem a muralha a 20? Olha, a fazenda está a 9. Olha, olha, olha. O Tetis tem muita tropa. Tem que foder o Tetis. Veja um relatório. A fazenda do Tetis está a 9. Certo. Mas têm que mandar catapultas na praça. E têm que tentar limpar. Porque se não eu não consigo mexer. Eu vou lhe mandar na praça. Gastar-me a catapultar tudo. Estou a comer outro ataque? Na praça basta 5 catapultas. O FM dá-me acertinho a muito ataque, mano. Preciso saber isso. Ele perdeu tudo o que tinha em mim. Não sei quanto é que ele tem agora. Ok, ok, ok. Então... Já lhe mandei. Já lhe mandei dois ataques. Tentem... Tentem... Tentem reformar. Tentem reformar. Fazer as tropas. Mas mandem fakes. E tentem mandar reais ao Tetis. Porque senão o gajo não me vai largar. Então é assim. Quem é que tem catas aí? Quem é que estava a falar que tinha catas? Já tenho 25. Ok. Quem... Posso... Epá, senão é que tipo... Eu tinha de ser o primeiro a mandar, acho eu. Para foder a praça e outro ir lá fode-lo tudo. Ou manda aí uma foder a praça e manda aí outra... As tropas para isso tudo? Uhum. Tem tropas mais ou menos. O importante é não perder as leves. Assim que não perderem as leves. Eu já perdi tudo umas 20 vezes. Eu também. Eu também perdi o meu ataque todo mano. Mas limpei as leves a todos os gajos. Essa é a cena. Por isso já... Isso vale a pena. Eita foda. O Compact joguei bem. Eu não sabia que o gajo jogava bem. Ok. O FM perdeu o ataque. 2 ataques de 200. O FM acabou de perder o ataque todo em mim mano. O Tetis. Está-me a atacar sempre. Olha, o Tetis ficou com um quartel a zero. Não. Agora é o Compact que me fiou. Olha, então acho que vou levar back times. Se levar back times nos 1000 Vikings GG. Tenho que pegar esta marca. Olha, está-me a atacar o Compact outra vez. Oh foda-se. Não consigo farmar, não consigo fazer nada. Alguém já fez a meta das 5k de tropas manufeitas? Ai, olha cabrón. Foi mesmo no segundo certo o meu. Mas já vai-me limpar tudo, não é mesmo? Alguém sabe qual era o nível da muralha do Compact? Epá, não sei se tem isso aqui. Eu posso dizer-me. Ah não, é que eu não tenho batedores. Olha lá onde é que está em malo. Ih, como é que está em malo. Agora não é que está em malo. Que burros. Já tenho as tropas em casa. Querem que eu mande a quem? Tetis. O Compact está-me a atacar com as 80k. Estás a ver. Temos que o foder. Compact? Mandem, mandem ataques na praça no Compact e tentem limpá-lo. Ele não tinha defesa. Mas mandem fakes a todos também. Vou começar a mandar fakes agora. Vou atacar o Compact. Querem para onde? Para a praça ou para onde? Digam. O Compact na praça manda vários ataques e manda ataques de leves. Lá no meio. Aborraste a cueca, meu. Aborraste a cueca, meu. Tiraste aquele no meio milésimo de segundo. Não sei como. Ya, ya, ya. Aborraste a cueca. Meu. Eu já fui o limpo. A primeira vez que eu fui o limpo, eu cliquei no meu short cut. Que era aquela coisa do atacar com todas as tropas. Estás a ver? Sim, sim. E isto disse-me sem autorização. Porque já foste lento. Já foste lento demais, se calhar. Pois. Não. Não, não, não. Já tinha batido. Apareceu-me um ecrã. Tudo branco a dizer sem autorização. Seria por isso? Mandas as cartas no gajo, avisa-me. Porque eu também vou mandar. Vou mandar agora. Espera aí. Quanto tempo é que estás? Vou mandar a quem? Eu. Estou um minuto e vinte. Mandem fakes. Mandem fakes. Olha, o Mike já está abaixo de dois mil pontos. Vocês estão a fazer um bom trabalho. Mano, querem que eu rushe a academia, puto. Ya, ya. Tenta. Estás como agora? Tu és o playard, certo? Mano, eu sou o topo humano. Força. 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 Vai, academia. Vai, 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 vai. Mande lá o ataque então, que é para eu mandar cartas também. Vai lá. Não posso mandar as vinteis. Está a cair. Está a cair. As... As cinquenta e um. E... Praça, meu compact. Ai, o playard começou tarde. O compact não tem muita tropa. Ele tem trezentas de space. E tem um mapa de merda, mano. Se eu estivesse mais perto desses gajos, puto. Foda-se. O playard esqueceu-se de fazer CLs no início. Ya. Puto, mano. Mas agora... Agora ninguém o atacou. Pronto. Perdi. Mas eu já perdi a tropa toda. Perdi a tropa. Perdi a defesa toda ao compact. Quer dizer... Atacaram-te e eu defendi-te. O FAM atacou-te. Minhas quanto atacou, Fernandes? Tinha mil e trezentos vikings e novecentos CLs. E tipo 70 catas. O gajo deve ter mostrado aí. Estavas na cala deles. Ele até tremeu que eu matei mais de três capas de tropas. Olha, eu tenho a tropa do Mike. Ele não tem... Não tem spies. Tem defesa. Tem alguma defesa ainda. Mas deve ser o primeiro a fazer. E o Legend... O Legend tem toda a defesa fora. 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 Também eu estou a receber um ataque, mano. Do FM. Também eu do Legend. Eu também do... Os chupis joguinhos joguinhos joguinhos. Todo igual no vídeo. Eu treinava eles no vídeo e a mim. O quê? Não estou... É do FM também. Ah... Eu nunca te vi a jogar. Como é que eu jogo igual a ti? Eu não... Não. Porque o pessoal fez vídeos iguais aos que eu tinha antes. Eu nunca vi vídeos a jogar isto. Eu aprendi. Aprendi a jogar com o Jorge. Com o BR. Com o Rao. Basicamente. Então o que é que explicou ao Jorge? Isso não sei. Isso não é comigo. O que é que ensinou ao Jorge a jogar? Isso não é comigo. Talvez o Araxi. Não sei. Ah é? Ok. Pronto. Estás a jogar tudo com o meu estilo. Eu normalmente nunca upo minas. Isto aqui é... Ah não, não. Estou a falar tipo dos atais e das... Ah isso? Sempre fiz isso. Ok. Top. O Legend mandou-me 4 ataques. Vou dar odds e assim. Vou ser o primeiro a chegar a fazer as 5 mil tropas com 10. Olha, olha. Back time no Legend. Back time no Legend. 23, 52, 50. Ah não. Esquece. 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 Não mandem. Não mandem. Não mandem. Não mandem. Foi uma treta de ataque. Esquece. Chupi. Chupi. Só diz o tempo quando viste qual é o Fulham. Olha, olha. O tempo. 53, 04. 53, 04. Quem? No Legend. 53, 04. Ui, vou a tempo então. Ai meus meninos. Força. Está o paro Ferreiro para 16 já. Quem? Tu? O player. 53? Sim, acho que era isso. Já não lembro. Vamos, vamos meus meninos. Ai, o pessoal do Clássico já me matou mano. Perdi a aldeias e ando aqui a brincar e não estou lá em chamada com eles. Ah, shit. Porque eu sou um buroto. Shit, shit, shit. Será que pôs-te alguém a substituir? Achas que alguém me vai citar mano? Nunca ninguém cita lá naquela tri, mano. São todos os atrasados mentais. Obrigado, mano. Backtime no Legend. Só lhe tirei isso. 50 levels? A sério? Vapá. Mata, mata, mata. Eles deram backtime. Eles deram backtime. Vou lá andar. Isso é quem? Eu mandei-vos os 3 relatórios. Quero colocar os 3. Eu não tenho backtimes. Pai, eu estou a começar a subir outra vez, mas preciso mais tempo, tenho que mandar fakes. Porquê que mandas sempre assim? Vai ao relatório, andas abaixo, clicas de reencaminhar. É melhor, é mais rápido. Nice. Bem no compact. Só tem que as pessoas podem mandar backtimes. É a minha sorte. Para foder-me, vai dar tropas, mano. Eia! É isso. Ok. RIP. 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 Continuem a mandar fakes. Que assim os gás destraem-se. Meu, o chupi esqueceu de aumentar o número de sales por barbara. É que precisamos de pessoal a jogar por fora a ajudar. Valeu a pena aumentar mais agora? Óbvio, caraças. Meu, olha lá. Está vindo tudo cheio. Yeah, eu sei. Well... Oh, player. Dá a racha academia. Como que está logo os gais? Eu sou simpaciente. Mano, já estou a dar a racha academia. Puta, eu tenho a disparar. Meu, simpaciente. Eu sou bastante. Acho que eles ainda vão virar. Eu acho que eles ainda vão ganhar. Não sei tanto. Tem um monte de leve fora. Mas esta está nice. Está a rinir. Atacamos com um nobro ou só com NT? É só com NT, né? Tenta fazer NT. Tu estás longe deles, né? Yeah, mas... Não sei, mano. Isto está de boa demoração. Eu sei, eu sei. Mas olha, tem que ser. E o primeiro que vais ter de conquistar... Nem sei quem é que seria, pá. Nem sei quem é que seria, sinceramente. Eu tenho estes dois ao meu lado. Vocês têm que mandar sempre fakes estes. Que se não eles começam a me atacar e eu já me fodi. Eu comecei mais tarde e fui o primeiro a chegar aos 5k... Olha, já me está a atacar outra vez o... O Tets. Vem-me sempre aqui. É pá, enquanto atacarem a NT é melhor para mim, mano. Olha, pois é. Pois é, olha. Vem-me todos. O Tets e o Legend. Lá vem o Legend outra vez. Olha, eu vou mandar... Eu vou mandar tempos de BT. Ah, preciso dopar o mercado, mano. Foda-se. Não tenho a name, não é o mercado. Fica assim do mercado, mano. Eu vou dar-vos tempos de BT. Tenho todos a atacar-me agora, WTF. Manda tempo rápido. Não sei. Não sei qual é o real. Tenho que esperar que bater. Tenho o Legend e o FM os dois a atacar-me. Ah, é que estão pertinho de mim. Vocês preparem as tropas para dar BT. Diz-me o qual é deles. E mandem fakes, por favor. Estou a dar um ataque. Na política nacional. Tenho que mandar fakes. É que diga-te aos tempos. Ah, calma, mano. Farma-se, por favor. Ah, estou a comer um ataque, mano. A sério, mas puxa. Também deve ser fake. Deve ser fake. É do FM, da Master. É? É ou não? É. Ah, ok, ok, ok. Ele também me está a mandar a mim. Ah, o Legend. O testemos. Olha, o Legend. Deve ser agora este ataque para o back time. Preparem-se aí. Para-me foder. A net não está a andar. Até e quando é a cena do Cap. Back time no Legend. Back time no Legend. 57, 19. 57, 19. Quantas tropas é que ele está atacando? É que eu não tenho quase nada aqui. 300 leves e tipo 80 catas. 57 que é? Foda-se, 57, 13. Acho que era isso. Tenho back time no FM da Master também. 19 ou 13? 13. Acho que era 13. Qual é o tempo do FM? Rápido. Ah, mano. Puto, vocês falarem duas vezes a mesma cena. FM. No FM. 57, 43. No FM. Isso não dá. Eu ligo isto já. Está nos 58. Eu também dou o FM. Foda-se. É mais fácil. Vocês têm de ouvir uma vez. Puto, e não andarem a falar uns... Ôh, cabrão. Pais-me atacar. Quanto é esse site aqui, ah? Não. 47, 43. 57, 43. Acho que é isso. Eram 40 catas e 400 vikings. O teto estamos sempre a atacar agora outra vez. Já não tenho fazenda outra vez. Tem aqui lá, vocês. Aposto que vais me dar o back time errado. Não tem nada, o back time errado. Bram 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 bram. Estamos sempre todos a atacar agora outra vez. Pronto. Esse quartel, aquela cabrão, não se deu para o quartel. Com 20 minutos de coisas a produzir. Perdi as vikings todos. Então. Bem, dei back time e perdi as vikings todos. É sempre festa da merda. Pessoas. Tem que mandar fakes uns aos outros. Do Mike. O Mike tinha muita tropa, meus putos. Deve ter. Deve ter. Eu não tenho... Eu não tenho... Não tenho fazenda sequer para... Não vou jogar a defesa, foda-se. Estou a lixar, mano. Com vocês. Agora tenho o Mike a atacar. Playhard, como é que estás? Tens de começar a fazer NT. Pois, mano. Tipo... Ih, agora estou a levar com dois ataques. Fuck. Espera. Deixa eu ver. Um do Mike e um do Legend. Oh, shit. Eles atacam bem. Meu, o tetos não para quieto. Eu vou lhe dar back time com o que tenho, se foda. Quando é que é... Vou lhe dar back time com... Vou lhe dar back time com... Oh, foda-se. Estão todos em mim. Espera. Vou ver. Ok. Até cá também. Eu estou a me vir os dois a mim. O tetos e o compact sem parar. O Mike, o Mike está a me atacar. Não tenho quartel. GG. Faz a muralha aqui, nego. A zero. Tenho que os atacar. Tenho que mandar fakes. Não consigo fazer nada. Estou com medo de fazer os meus ataques nele. Estou com medo de fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Outro ataque. Dois do FM da Master, mano. E o Legend... Está-me a destruir a fazer o Legend outra vez, mano. E o FM da Master já me está a pôr três ataques. Por isso não sei o que é que é. Olha, limpei um ataque bom. O gajo vai ter aqui os cornos. Tenho que dupar a fazenda, mano. Portanto, estamos fudidos. Não tenho... Eu já nem quartel tenho, meu. Não tenho... Ai, é que um caralho quatro ataques, mano. Puta que os pariu, hein. Mano, acho que vou deixar a tropa vir e vou me espetar lá com eles, mano. Porque senão... Vou passar o dia todo a defender ataques. Já não tenho nada. Tenho tropa, mas não... Estou-te fudido. Oh, shit. Perdi a tropa toda, mano. Eu não acredito. Quer perder este ataque? Como? Mano, não percebi, puto. Isto estava... Estava com a cena de enviar o ataque todo. Isto não está a funcionar o... O fake key, puto. O fake press, mano. Ah, opa. Como é que eu percebo? O que é que vocês andam a fazer? Meu, este filho da puta, não para de atacar. Boa. Agora não... Agora estou sem praça, mano. Foda-se que filhos da puta, mano. Estão a jogar bem em equipa? Nós nem fakes mandamos. Eu não consigo. Mano, agora tenho a fazer uma baixa, mano. Como vocês não param um bocado para refazer? Foda-se. Eu não consigo. Eu não tenho fazenda. Como é que eu vou refazer? Nem quartel, já tenho. Pai, não sou eu. Não sou eu. Olha, olha. Parti tudo do compact. O compact fodeu-se. Finalmente. Foda-se. Vejam aí, olha. Já não tem leves e já não tem... Já não tem nada. Não sei que... Não sei que tropa esta defesa é que tem. Mike está-me a atacar. Manda isto ao compact agora também. Eu tenho as tropas do compact já. Vejam aí. A minha fazenda vai abaixar outra vez. Já tenho quatro ataques, puto. Cinco. Eu preciso de tempo. Eu não consigo fazer nada. Estão-me todos a atacar. Quando eu limpo um vem outro. E agora eu nunca mais vou refazer. Não... Não tenho quartel sequer. Fiz-lhe a fazer da doze do compact. Sete ataques, mano. Mas ninguém fez defesa. Eu não percebo. Eu vou começar... Eu estou a começar a fazer defesa. Porque senão estamos foda-se. O Playhard não estava a fazer defesa. E estava, mano. Mas olha, se eu fosse eu a atacar, quem é que eu usia a atacar? Tive de fazer só... Só leves? Fazias... Fazias leves e sem olhos. Boa. Fazenda está a zero, mano. Puta. Olá. Mas consegui rechar a academia? Pois não. Não é, Pia, mano. Agora tenho a fazer nada a zero. Não vou conseguir fazer nada. Então estes gajos que me passaram a vida a atacar? Se quiserem que eu faça... Tenho muralha a oito. Quando for preciso vocês apoiem... Ah, oito. A vinte. Vocês têm todos leves. Este filha da puta do Tetes. Não para de me atacar. Quando limpo um vem o outro. Isto é fantástico. O Tetes é chato, né? Vocês querem entender? Não. Acenem é. Eu já o limpei, Pai, umas três vezes. O gajo continua. E o compacto igual. Os gajos... Olha lá. Veja um relatório. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não é preciso. Isto é fantástico. Isto é maravilhoso. Era ter um bocadinho mais defesa. O gajo... Perdi as noventa catas. Pronto, ok. O nosso flama é que não damos defesa nenhuma. Ó velho, cabrón. Olha, vou tirar a defesa. Sei que agora o gajo para um bocadinho. Para pensar que se calhar perder tropas na tua. É melhor. Eu acho que é melhor começar a farmar e começar a farmar. Nós já tentamos mais pontos que eles todos. Eu estou a tentar. Mas... Nós conseguimos farmar e o caralho. Os catapultaram-me para zero. Querem que eu faça aquilo ou não? Que eu roxo a academia? Ah, se conseguires melhor. Se conseguires? Se conseguires é top. Como eu tenho a muralha a 20, vocês se me apoiarem. Lá vem o Mike outra vez. Oh, que carasso. Quem é que está a falar? O Shopee. Alguém que tem a muralha a 20? Eu, eu, o noob. Ei, mano, agora... Um gajo chamado noob ter a muralha a 20. Parece... Parece muito noob. Parece mentira. Essa merda é bait. O FM da Masterman, ele está-me a atacar. Eu já nem consigo... Vocês têm que continuar a mandar fakes. Não vejo fakes, senhor? Estou a levar ataques. Tenho que farmar que são... Tenho que fazer um modelo. Tenho que fazer um modelo na praça. De fakes. Metam tipo... Cinco batedores e... E uma catapulta. Para mim, é isso que eu tenho feito. Preciso de farmar que são... Não estou fulido. Eu tenho hipótese. Meu, este teto, pá. O gajo... Aqueles têm... Eles estão a nos atacar com um cagalhoto de tropas. Eu sei! Foda-se. Estou aqui a fazer defesa. Argila... Argila para zero. Foda-se. Está a furir-o. Tínhamos muitos jogadores ao ataque. Eu esta merda. Tínhamos três ao ataque, mas... Os de defesa. Um atrasou-se e entrou dez minutos mais tarde e... E o outro também não faz. Lá vai o FM da Master a atacar-me outra vez. Ah, o que que é? O outro não consegue apoiar a artria, já é fulido. Mano, o FM da Master está a atacar com o quê? Diz-me as tropas exatas. Não faço a mínima ideia. Mas eu, quando chegar, eu mando relatório. Vê o último, mano. Vê o último relatório e diz-me. Preciso saber isso porque eu consigo limpar as tropas todas, se quiseres. Ele já não me atacava há algum tempo. Mas a última vez que me atacou, atacou-me com quatrocentos vikings e quarenta... Quarenta catas. Mas isso já foi há muito tempo. Mano, eu vou deixar a minha tropa toda na aldeia agora. Deixa ver se eu consigo matar as tropas do FM Master. Já estou a comer com três ataques, mas... O play art tem que fazer da FLC, senão não chegamos a lado nenhum. Estamos aqui há duas horas a atacar uns aos outros. Ainda ninguém ganhou e ainda ninguém perdeu. No mesmo, estava aí empatado esta amada. Os caras aqui a noite inteira a mandar ataques de quarenta sales. Não, não. Eu vou mais a fazer boi tropas e confiá-los aos outros. Era fake o ataque do Master em mim. Era fake. Pois é. Ele está-me a atacar a mim, mano. Ele vai mandar a mim abaixo. Já tenho que esses ataques a ir outra vez, mano. A vir. Eles estão a espiar, mano, só. Vá lá. Olha, eu tenho o Ferreira vinte daqui a dois minutos. Já estou a evoluir bem e a farmar bem e o caralho... Já tens o Ferreira vinte? Daqui a dois minutos, já. Então eu vou fazer... Eu vou roxar tropas... Para te ajudar a conquistar. Eu faço a defesa que eu também já estou... Tentem mandar fakes aos gajos ao pé de mim, please. Eu tenho que estar a mandar fakes a todos. É para dar um. No final, eu vou pegar. Quer dizer, eu não tenho visto nada nos comandos, mas ok. Estou a mandar o Armazém abaixo agora. Meu rico clássico, foda-se. Não me chatei nada. Caralho, pois é Nem sei se já conquistei se não Já estamos em BN Agora não te ataca Siga mais para baixo Não sei se conquistei se não Mas é para lá além de perder o full Mais um ataque Mais um do FM aqui também Também foi aqui Não sei como é que ele mandou os Não sei como é que ele mandou os fakes tão rápido Puta de citaria Ele tem um script de fake Ele tem Mas ele no conquistador No ultimo conquistador Ele foi no cu Eu tenho o script de fakes dele Mas eu não tenho as coordenadas Tinha que ter completo com as coordenadas E aí o Legend está a me atacar também Por isso já deixei-me o desviar Oh filha da puta Oh Legend Tens muita chatinha Algum de vocês vai gastar um full em algum lado Olha eu não consigo fazer nada Como é que eu vou gastar um full? Estou a receber dois ataques Vamos esperar que sejam os dois fakes São os dois do FM O Big disse para eu aumentar as coisas Tem tropas As leves E não me está a ver recursos Nuns agora Estou fudido Mas não tenho nada Já tenho argilado a um Não consigo fazer nada Perfeito o primeiro Vamos ver o segundo Que não me ataquem Que eu roxo a academia Que era Não me deixam rechar a academia Esta merda tem milícias? Não Acho que não Tem tem mano Tem? Yeah What the fuck Isso é terrível Não me mandes apoio Oh El cabrado Não me mandes Não sei se Puta Eu também não estou a atacar Eu estou a distribuir por todos Tenho o tetos agora a atacar-me O Legend tem 500 leves mano Os gás não tem ataque nenhum Puto que ridicule mano Também não Mano eu tenho Só que já Não consigo farmar Porque estou sempre a levar com ataques Mano eu prefiro andar a desviá-lo Quem é que está a falar isso? O play Meu o tetos Tentem espiar o tetos Tentem espiar o tetos O gás tem no mínimo 100 Spice Quanto é que estás a mandar mano? Diz-me O Paulo Quanto é que estás a mandar Estou a mandar um falsete Mas eu Estou fodido Aqui é defesa? Yeah Defesa manda 500 lanças E quase usando espadas É que eu tenho a fazenda A4 mano Eu não consigo fazer defesa nenhuma Porque se eu conseguir fazer lanças com Com leves mano Eu acho que não Já estou a levar com mais 2 ataques É o filho da puta do tetos O gás não para quieto O bom que tenha já é puta da maralha boa Alguém lhe diga para ir dormir Foda-se Não consigo fazer nada Também não Fodido Olha o FM da Master acabou de perder 200 200 leves Eu não me consigo mexer Estou fazendo a 0 outra vez Depois também não me consigo mexer Esquece DG não dá Ih é o caraças Eu Agora tiraste a mara Já fomos Estou-se a passar Ok Faça uma defesa Que eu tenho a muralha A20 Siga Yeah ok Estou a levar ataques Vou ter que retirar Estou-se bem mano Estou-se bem Ih puta que pariu Estou a levar 2 ataques Ih puta que pariu Rápido 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 Um fake Um fake Estou a comer mais ataques Ok Já retirei mais um Está fudido Estou a mandar fakes Estou a tentar espiar o cara Não sei Ele agora está a mandar o edifício principal lá baixo Puta que pariu Ainda aí Olha Põem o playarda Apoiem o playarda Estou-lhe a pôr lá apoios Está ao meio Como é que eu fiquei nisto Aí mano Olha O apoio morreu Puta Matámos 300 leves Ao Ao Legend Mas morreu o teu apoio todo Ó cabrón Eu estou a pôr mais aí Eu estou a pôr mais Eles agora não me mandaram ataque nenhum Só que eu tenho O Argil a 1 A 0 Não consigo fazer nada E fazendo a 5 Nem consegues farmar Nem nada Mano Consigo farmar Só que nunca Nunca vou conseguir É desviar as tropas Tenho que assim Já te pôs mais a pôr ali Então pronto Então vai Vou farmar Então É que eu já tenho a aldeia toda destruída Estou a levar com mais um ataque Deixa eu ver Do FM Da Master Era fixe que eles passassem o ataque Também não se perderam o ataque É para ver se eles pagam corretos 29 segundos Há fixos a todos agora Eu tenho 150 cartas Já estou a levar outro ataque Foda-se Estas escolhas da portão Marcena Marcena Vocês têm que cut Mas também têm que ter arietos Porque senão é só estúpido Eu acho que tem moral e nuvem Se eles não têm arietos É só receber o ataque Também deu a receber o ataque Estou a receber 3 mano Não tiras as tropas não Paulo Ah não tenho tempo Morreu tudo Paulo A guerra Já sabia que era fake aqui no meu Aqui morreu tudo Paulo Ah pá Eu não sei o que vai te fazer Eu estou aqui a tentar É o meu máximo Paulo Abre sempre uma aba Para teres back time Do gajo Abre sempre uma aba É fake É fake aquilo E se não for Exager Tipo Espio Vocês vão cair em mim agora Com a certeza Já me espiaram Também sou com o NAB Terias as CL Sem querer As batalhas Vocês sabem que eu tenho ataque Para burro Já tenho o compaq a atacar-me outra vez Sem merda não anda Foda-se Já vejo mais fakes a irem Tô a gostar de ver Quantas horas é que isto demora Qual é que é o máximo de horas É mais duas horas É só para saber É que nós em ponto Estamos em primeiro Mas a cena Calma Calma Falta Boé Eu tenho o Ferreira O Papa nível 20 Mas é só Às À meia-noite e 26 Ah What Estou dando lá E sou rápido 10 minutos Para o Ferreira Porque estou Deve estar em fila Deve estar em fila Ah Que é puta Nunca mais Vocês têm muita defesa Vocês têm muita defesa Não estou a perguntar Se vocês têm No caso tem que preciso Eu tenho a muralha Eu tenho a muralha a 20 Se vocês apoiarem Eu puxar a milícia Consigo matar os ataques deles Olhe Estou a receber um agora Por falar Quem é que está a falar Também estou a levar a um Eu acho que é É do FM da Master Digam Ah é fake É dele Não é fake Esse filho da puta Tem essa merda Mano Campeão Foda-se Esse é o foda Deixa-me o teu troco Querem um back time De 40 catas No Legend Eu já te digo O que é que é brincadeira Vou alenar o script De andar a amar ataques Estão fudidos Alguém que me tire As coordenadas Dos gajos Alguém que me tire Era nice Nenhum de nós Tirou É que eles querem brincar Aos coordenados A andar a atacar Eles vão ver O que é que é andar Olha perdi tudo O gaj já tocou-me Com saí-los A tipo 4 segundos Pronto ok Então ele é campeão Esse FM da Master Ele curte A andar a atacar Assim Eu já o fudo Esse é bom sinal Tudo para a boa equipe Aqui Olha isto é uma dor de cabeça Se nós tivéssemos mais defesa No início Já tinha um geno Visto A gente começou Bem a dar mal Foda-se Começámos Foi boa dar Atrasados Eu vou dar back time O que tenho ao compact Se perder se foda Mais tarde Eu nem vos ouvi Diga-me uma cena Ou é que temos a Master Taves a atacar ou não Se vais atacar Então olha Ataca Antes do meu ataque Viste Ou V8 Não Eu já ataquei Já lhes fodi as tropas Este gajo é terrível Porquê que este gajo está aqui O gajo tem a defesa toda fora Em alguém Que eu não sei quem é E está-me a atacar Do nada Com estas tropas De merda Estás a ver Vejam Eu não percebo Realmente não percebo Esta merda Eu vou lhe mandar cartas É só para chatear mesmo O gajo não está Não está a fazer nada Eu vou lhe mandar cartas Com o pack não é Já com o pack Mandei só cartas Eu vou só mandar só cartas Eu conquistei Conquistei Maldito 8 capas Espera o que? Isso é no clássico Não me desbeite Isso é no clássico Foda-se Galho Espetáculo Adoro a minha vida Estava a ver quem é que tinha 8 capas aqui Foda-se Já mano O FM da Master Está para me pôs uma muralha a zero Quero-me pôr a muralha a zero Mas ainda mais é logo a puta da academia Que eu estou aqui a fazer trofas para limpá-la Já espera Essa é a estudar e eu faço Eu já tenho quase 1000 CLs Mas uma hora que a aguentar ganhamos Eu tenho A fazenda é que não dá para mais Quem é que está a fazer a academia? O Paulo? Eu O Nubo O Nubo Eles não têm pontos para fazer a academia Eia, tu estás longe como todos É isso Ah, não é isso Vocês têm de mandar tipo full antes Isso aí nós mandamos Alguém tem full Alguém tem tropas Exatamente, alguém tem tropas Nós fomos anti-snipes, mano Tu tens de ter tropas Olha, o ferro é um gajo Tá aí, ó Tu no mínimo dos mínimos Tens de ter tropas para acompanhar os nobres, mano E nós fomos anti-snipes Temos é que pôr Temos é que pôr fakes em todos Especialmente nos mais nubes Assim eles desesperam Não vai ser chato Ih, o tetos está cheio de ataque, meu Essa parte já eu tinha percebido E olha, acho que ela vai me mandar ataque a sério Ataque real E ela mandou um back time Olha, marquem já aí o tetos Que ele está me a mandar ataque real Caralho, tem que descer Eu não tenho tropas Eu tenho 100 leves, é isso Eu vou-lhe fogar então É mal, também tem ofertas no mercado Com o que puderem Foda-se Troca por ferro Troca tudo Ferro é bater no máximo Do armazém Foda-se Fazenda cheia Foda-se Player No tetos, no tetos Que ele tem lá o ataque todo Pois, ele tem defesa Ele tem defesa do compact lá Com a certeza Ih, vão daí boa tarde já A menos que alguém tenha uma boa tropa Duvido que consiga lá Tenho 4 segundos Ih, já vai desviar as tropas Com a certeza Mano, 4 segundos cancela o teu ataque Puto, senão vais levar tu é com back time Olha só não é assim tão tarde É Olha, perdi as tropas todas É, não está Bem, oh Paulo Tem 150 catas Isso é nice É, já foram limpas Re-back time Então já não é tão nice Fazia ir com o jogo Foda-se Bem, por mim é GG Já, acho que sim Calma, calma Calma, calma Tenho coisas para fazer também Não pensei que isto fosse demorar tanto tempo Foda-se Foda-se Puta piparia Como é que é possível, mano Comecei a dar tarde E depois Foda-se Mano, mas ele está fodido Esse FM Legend, mano E o caralho Mano, a mãe FM Legend Que lento Que lento Que lento O próximo Próximo coisa, mano Vou encher esta merda de scripts Vais ver O big até se passa GG Até eles não gostam de brincadeira Mas vão mandar uma loja Calma, vocês ainda têm defesa, malta Ninguém tem nada Já, acho eu Só tenho 75 anos Ainda tem drogas Olha, eu posso te fazer defesa, mano Eu posso te fazer defesa E torre-se no ataque já Foda-se Deve ser o único que te falta, né? Eu tenho do FM Deve ser fake Também, eu também é fake Malta, eu tenho armas a encheir Espera só, espera que isto Bum A dois minutos, caralho Siga Olha, acho que vou levar real Do teto, outra vez Com o militar, o vikings Tem é que mandar fakes Assim eles acham que a gente tem qualquer coisa Malta, continuem-se a mexer só E tu recebi dois ataques já Também eu As trocas já fodeu Estão ouviram? É do Mike Eles têm todos Eles devem ter todos os scripts dos fakes Já, o filho da mãe já andou a distribuir Pois, então, não Alô, o próximo está bem fudido, mano Vale andar a spamar a aldeia Desde o início até ao fim Filho da puta Não gosta de brincar aos fakes Eu limpei os dois ao pé de mim no início Depois, olha, vieram-me os dois contra mim Tá bem É que tem-me do teto Já às 25 e 40 Não, eu tenho 100 CL Vocês lhe mandarem Limpam-lhe mil vikings e mil leves Já, já, já Eu estou-me a cagar Eu alistei a música 25 e 40 E hoje eu estou sendo molido Diz aos gajos para meterem a música Dos gajos a dançar no caixão E a gente vai dormir É, também acho que sim Calma, caralho É que eu preciso É que agora, para nós já enganarmos, mano Os gajos precisam mesmo de ser meme no balhões, puto E não estou a ver isso acontecer Calma, 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 calma Olham, então arranjamos um script de fakes Eu tenho o script deles Se alguém quiser tirar as coordenadas A gente faz isso Mas é o meu script das coordenadas também A quem, a quem? Quem é que pediu? El cabrono El cabrono, está bem Você é de molido, já já Falou-se de molido se já fui eu, mano Puta que pariu Calma, calma, calma Vamos ver o que é que eles me dão a atacar Mano, eu estou a fazer defesa Vocês não pediram defesa Calma, mano Eu alistei, me alistei tudo Estão-me a cagar, mano Eles já têm muita tropa Defesa não vai fazer nada neste momento Eles estão só a esquecer de mim, calma Tens Eles estão só a mandar fakes Eles estão só a mandar fakes Isto para nós é perfeito 28 segundos e faço academia É tão cago na defesa e faço ataque outra vez, mano É que eu posso fazer ataque Eu já upei outra vez a fazenda Olha, nem sei, mal 28 segundos e meto a academia a fazer E sou a senda com música Tu tens, estás a ver o sítio onde estão as coordenadas Tens que meter as coordenadas que queres Há-te de clicar naquilo E aquilo manda o ataque para uma coordenada random Se estiveres no... Na praça de reunião Acho que é isso Tem a... Tem a coletar as coordenadas Mas... Arranjar um segundo em que não se levam ataques é difícil Eu agora não estou a levar Eu agora também não, mas estou a aproveitar para refazer Senão... Não posso ficar parado Estou lixado de ficar parado Se eu foda Eu sei que há parado A New Legend a mandar-me ataques Leves outra vez Pronto, é feito Tive de vir ao Chrome Tenho o sítio de coordenadas no cartão Existem, caralho Até perdemos, GG Falta uma hora e meia Eu tenho 1400 Vikings 1000 leves 32 Nets 3 do meu lead Já fomos 3 Caralho, só estamos jogados Oh, I am noob Mete fazendas a fazer E começa a farmar E depois cancela das fazendas Caralho que eu tomei afeita Eu estou a fazer a... Fazenda, foda-se Mano, compra nobres e não cunhos E há compra nobres Mete pps nesta merda Eu tenho 62 pps, o quê? Tu consegues por mais uma fazenda a fazer A gente compra-te os nobres, pai Eu tenho 14 capas de pps, mano Ah, foda-se Então manda-me isso, caralho Nem dá, mas ok Eu compro-te os nobres Eu transfiro-te É só roxar Estás com a dar uma aconilha A M Novo O quê? Mete uma fazenda a fazer Tenho uma fazenda a fazer? Quem é que está a ver isto? Ah, tu não tens contra-prémio Tens Mete outra fazenda a fazer Já E mete Agora que podes formar Não, não Mete ao contrário Assim Assim Mete a fazenda Já Amigos Eu vou mandar Eu vou mandar Vou mandar o script de fakes Ok? Agora metes a academia Metes no meio E passo Ok Metes no meio antes E cancelas o armazém E vai formar Tu podias ter tipo Posto para a fazenda Estás a ver E depois cancelavas todas Quando tivesse a academia feita E ficava escutas com os mesmos recursos Projeito para me ajudar A conquistar os gás Ah, népio Eu estou népio Só tenho 400 vikings E 600 leves Ah, isso é nice Ah, pã, antes isso Vocês sabem que a defesa Está toda no No, no, no tetos É conquistarem tipo FM ou assim Mano, mas eles pararam de atacar Puta, eles são a armar alguma cena Por isso que estamos Estão-nos a dar uma beca de tempo Vocês não desistem, cacete Não é, pã, mano Vocês vão estar no topo de defesa Para o AM Minha opinião Ah, era Tipo, faziam defesa Eu tenho muralha a 20 Se eles tentarem os back times Estão fodidos Perdem na memória É a única maneira Vocês ganham Pegas na conta aí Do, do playard Fogo, este gás Está-me sempre a catapultar Mas vale recomeçar Não, eu tenho Uma tropa mais ou menos Mas Mas eu não lhe consigo dar back time Que o gás tem defesa Alguém, quer dizer Já agora Espia-me o tetos Please Mas este artista Está-me a atacar outra vez, mano Quem é que é? É o Legend, mano Agora o Legend voltou-me a atacar Ah, pã Que cena da foca, né? Ai, Legend, Legend Tu és Outro Maricons Ah, isso é que me soa um bocado Mas ok Estão a contar Mas bem eles Eu avisei, mano Não se estavam a preparar Do FM E vocês não estão a receber Ih, estou a receber dois Foda-se, mano É de fazer já Tenho do FM e do Legend Tenho do FM Eu tenho dois O tetos O tetos tem tropa em casa O tetos tem apoio Eu tenho dois do FM Também eu, também eu O gás está a spamar O script dos fakes Cancela a fazenda Cancela a fazenda Não, mas este é Isto é cancelado a fazenda Cancela, cancela E agora faz moedas Com esses recursos Percebeste a tática? É Eu normalmente faço isso Com cinco cenas Tu retiras as tropas Pode ser real Quantas tropas tens, Oh Noob? O que vais fazer, Academia? Eu já te digo Eles estão a fazer Estão-me a tentar a foder mais ainda Porque eles já perceberam que eu não vou parar Tem 1300 vikings e 168 Ok, mas o ataque, digam-me O ataque também Do Mike É do Legend É, aqui também é do Legend Eles já têm todos os scripts dos fakes do outro E o Mike também 5, 5 agora Foda-se Eles estão todos a mandar fakes Com força Oh Noob, tu podes só ver ali no 6 Olha, o tetos começou a matar a cara a mim também Eu não consigo meter o script de fakes do gás É funcionar O script do FM? Sim, por alguma razão não está Porque é que ele, tipo, metade do código está na Dropbox dele Não, não, não Ele mandou-me, ele mandou-me Eu tenho aqui, estás a ver? A questão é Eu clico aqui E página não encontrada Pronto Mas eu acho que ele mete as coordenadas na Dropbox, a membro Está assim Não, aquilo É mudar as coordenadas Eu mudei Eu fiz isso Quando jogaram contra a Grécia no outro dia Mas Por alguma razão agora não está a funcionar Aqui Eles estão a spamar fakes como tudo Eu estou sempre a dar dodges Mas é só fakes, mano É só mesmo fakes, mano Chatos Sim, mas não Mas não dá para garantir Por isso estou sempre a dar dodges Sim, é verdade O farm está nice Estes dois páspalhos aqui ao meu lado não estão a farmar nada Pois não, eles estão Eles devem estar a guardar a tropa, mano Eu também gosto a tua dodges E já caguei no farm Ia caralho Matou-me mil vikings Matou-me mil vikings O filho da puta Do Legend Foda-se Não dão dodges É o que dá Acham que tudo é fake Não, eu estava a dar dodges o mais rápido possível Só que Foda-se Caralho, pá Foda-se, pá Foda-se Foda-se, pá Foda-se Foda-se Mentiram-me o Ferreira 1, caralho Foda-se GG GG Por mim é GG, mano Olha senhora, quando vocês estão tipo a perder Isto são um É que pode-vos descarregar, quer o IM Não vão ser muito defeito, ou todos devem Tinha-lhe com o bom cara mesmo Como nós já fizemos tipo o Pires Ou assim Ou mesmo ontem Mas daqui acho que ninguém jogou ontem É o Paulo, irmão É um tipo a destacar-me sempre a mim Que eu tinha em academia Foda-se, pá Caralho, pá Agora tipo já não vão parar Mano, dá-me tempos de back time de alguém Mano, eu vou mandar o meu ataque Todo ao FM da Master e vou vasar, pá Que isto já Já deu o que tinha a dar Pips, pips Eu sou Eu sou um pedianzinho tô comer outro ataque do Mike Senutna E assim foi, nomeadamente a presidência que terminou a presidência, mas assim vai continuar a ser, durante este surto, durante esta pandemia, um pouco mais profissional, é um motivo em que o jovem papel tem sido crucial, e se eu lhes agradeceria sempre em todas as circunstâncias, eu não me trouxe um pouco. O que é que eles têm defesa? Não é para aí, mas ninguém tem defesa. Não, mas sabem se eles têm e onde é que têm? Olha, o Legend pôs-me o Ferreiro de 20 para 15, o Mike para 14, oh mano. Ah, não me apetece estar aqui a bater neles. O FM da Master não tem, não tem com esse. Ok. Não, não tem defesa porque eu já o ataquei. Imagina, só tens conflito em fazer, mandar fakes. Tentava fazer o Ferreiro ir à caminha rápida e ter pelo menos um nobre, ir um a um. Tu tem, mano, um a um vais levar-te sempre, back, back time. Tava a perguntar se fosse assim na defesa. Tá bem. Eu posso fazer, mano, mas não sei se isso vai, vai-se afastar a alguma cena. Nem sei se o pessoal continua aí. Vocês ainda estão todos a jogar ou não? Tava a mão. Tava-se. Tava a mão. Tava a mão. O gajo tem tropa em casa de certeza, o gajo está a atacar a campeão. O gajo já tem mais de 150 leves e 100 vikings, 150 katas e tipo 50 heriades, ou 100, peraí, não sei. Eu não consigo espiar o Tetis, o Tetis é o que tem mais tropas deles agora, acho bom. Olha mano, eu levei back time agora, das tropas, GG. Foi bom joguinho. Deixa eu ver se eu consigo dar odds nisso. Oh shit. Eu estou a upar a muralha o máximo que posso. Tenho ordem de castração até nível 15. Está bom, tem ainda falta bem de tempo. Estou uma hora e vindo, siga. Como é que se nu te parou, é impressão minha. O gajo está nos mil pontos há algum tempo. O gajo foi dormir. Tinha piada agora. Está mal, então não desista. Não desista, não desistam. Estão a defesa e tem um bom cargo, se foda. Olhou o Bigfoot e o Tava, já desistiram. Já foram dormir. Eu estou a fazer defesa e vou em vento para ti, mano. Eu tenho que estar a ver. Eu estou só a subir muralha agora, que é para não serem vão. Façam defesa, que se foda. Eu estou a fazer ataque. Eu tenho 700 vikings. Eu tenho alguma coisa decente, mas eu não consigo fazer nada. Eu tenho este gajo a atacar-me sempre com 50 catas e assim. Mantém disso, pelo menos. Vai mantém os 700 vikings que podem ser precisos. Não, não consigo. Eu agora, se tento atacar o tetos, o gajo está um bocado até o teto. Não, não dá. E o Mike ainda está a jogar. Apoio aos vikings em mim, que eles não estão a atacar. É inútil. Os gajos vão atacando e depois ficam 5 minutos sem atacar e depois atacam outra vez. Catapultam tudo o que eu já fiz. É inútil. Tipo, tu guardavas os 700 vikings em mim e íamos jogando com isso. Não dá para fazer nada, pá. Queres fazer o que é com os 700 vikings? Tá, puto. Olha, eu só sei que eu estou quase em primeiro lugar de melhor-se aqui a 12 a dia. Se desce alguma coisa. Posso me um ataque? A final da massa. Devem vir aqui outra vez. Devem vir aqui outra vez. Eu estou como defensor do dia, mano. E estou quase como atacante do dia, mano. Eu estou como apoiante do dia. Devem vir aqui outra vez. Eu ontem... Ontem fui o salteador do dia, pá, tu veres. Eu fui o que atacou mais aldeias. Já me estou a ouvir aqui outra vez. Ah, mano. Eu já caguei, puto. Já não dá para jogar. Já, tipo... É, me isto aqui. Boa de atrasados, mano. Esquece. Já... Vou dizer aos gajos de GG porque eu vou bazar. Vou bazar, meus putos. Vamos todos embora. Ah, eu não vou. O que é que se foda? Ainda hoje vou picar. Agora... É que tem o recorreco, caralho. Agora eram dois feitos, malta. Bora, agora. Agora... Estou a pôr a muralha para 20. Siga, siga, siga. Resistam. Quem ainda está a jogar? Eu. Eu estou. Para agora não, resistam. Olha lá. Este gajo está-me sempre a atacar. Mano, eu só curti de ver o pessoal que teveu por 10 minutos atrás e ainda formei mais aqueles todos. Olha, olha, olha. Alguém tem tropas para dar back time ao mic? Tenho tudo fora. Ok. Estou sempre a farmar. É só daqui a tipo 2 minutos. Chega lá. Eu vou-te pôr aí a defesa toda, mano. Amei-te a uma defesa? Põe-me esta merda. Consegui ir lá. Eu já não consigo fazer nada. O gajo está-me a focar e... Tem um margem. Continua, continue. Agora devem estar a ruxar a academia. É o teto que está a fazer isso. O que é que acham que está a apoiar o gajo? O teto está a ser apoiado pelo compact. Já sei disso há muito tempo. Então o que eu vou fazer é tentar... Se conseguir é conquistar logo o compact. Era nice, era nice. Vocês não desistam. Estou a receber o ataque já. Ih, cancelou. Eu estou sempre a receber ataques. Fiam-me de massa. Fiam-me de massa. E estou sem tropa. Enfiar-me de massa é sempre feio. Que são a maioria das vezes. É que pode ser a sério. Mas é dormir. Não vale a pena. Sem fazenda também não dá para mais. Estou fudido. Estou sem recursos. Estou sem recursos. Estou sem recursos. Eu não dei dodges, eu perdi tudo, eu vou sair, eu vou sair, o FN da Master foi a sério, eu por aqui o ataque bio, Gigi 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 man foi um bom burro caralho não sei o que é que o pessoal diz o que é que mete a música mano, empa, olha, foi um bom jogo vou basar, mano, vocês portem-se bem até à foi o mesmo, foi o mesmo podem baixar o som toma, fica digi digi, digi bem, eu vou basar o pessoal, portem-se bem, até amanhã está aí alguém? estamos aqui a 4 ainda mas eu vou sair também existiram todos os jogos? é, eu tenho cenas para fazer também meu, eu estive em último lugar durante tipo uma hora e estive aqui a bater neles eu não sei como é que eu tive paciência para esta merda mas pronto, olha para mim já foi uma vitória eu ter paciência durante tanto tempo já foi um bom jogo, foi um bom jogo nós tivéssemos tipo também acho que ia ter o que fez em tudo eu ia dividindo por todos pois, não podias ir dividindo tinha que ser, ia mandar tudo mesmo mandava tudo, comenta algum com tudo eu ia fazer o que? não, eu tinha um bué tropa eu fodi os dois ao meu lado depois nós parámos de os atacar por alguma razão nós chegámos a foder todos mas por alguma razão não os atacámos depois eu não percebo tínhamos que estar todos juntos num e não tínhamos assim tanta catapulta foi o problema também mas estávamos todos muito longe uns dos outros era difícil vejam o nosso mapa eles estão todos juntinhos colados uns aos outros vocês estão aí e eu estou aqui no meio deles tipo era impossível eu ia levar gangbang por todos isso era o óbvio mas no inicio tu tinhas esses limpaste esses dois limpei, limpei mas eu estava a ir mandando 200 leves mas depois de brincar o compact pois iam quer dizer não o compact é que foi refazendo acho que o gajo nem tropa recebeu eu estava sempre a mandar eu tenho que fazer relatores eu estava sempre a mandar no inicio eu estava sempre a mandar 200 leves iam eu sei tentámos olha fiz a medalha do saqueador de pilhar 10 mil vezes outras aldeias duvido que alguém vá fazer isso foda-se caralho foder é uma praça certeza não até porque é que eu não consigo caralho afonso foder vá embora vou usar tchau 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 tchau